Olá, senhoras e senhores! Como estamos? Como estamos? Vocês podem ver que tem uma nametag que tá sem gente ali, porque o Takashi vai se atrasar um pouquinho. Felipe, entretei um pouco quando a gente tá falando. Pum-tchá-pararará! Ei, você, meu amigo! Nossa, que merda, cara. Eu não sou espontâneo, Bruno. Felipe, o pessoal pediu pra gente jogar sério hoje. Eu tô sério. Não, eu tô gastando agora. Olha a sua camisa. Senhores, 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 a gente tá aqui pra provar... Tem na lojinha, né? Hoje, 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 a gente tá aqui pra provar que Super Heroes no Savage Worlds pode ser sério. E esse é o objetivo. A gente vai conseguir? Não, né? Daqui duas horas a gente converge de novo. Mas é ideia. Senhores, antes da gente começar a nossa... O primeiro episódio da nossa aventura de hoje, lembra de usar o seu cupom CORVO10 pra fazer a sua comprinha na Mirage. É porque eu esqueci. O cupom tá valendo. O Marcos, ele foi comprar coisa na Mirage e ele esqueceu de usar o cupom, porque ele é bem esperto. Ele tem o cupom e ele não usa, parece eu. Senhores, vamos lá. Vamos lá. A live no YouTube tava com problema, mas já não tá mais. Antes da gente começar, eu preciso que cada um dos senhores pegue três bens. Marcos, você tem as bens aí? Sim. Pra quem nunca viu o Savage Worlds, a gente puxou a regra de Savage Worlds. Eu tenho o Luck, eu pego uma mais? É isso? Sim, se você tem o Luck, eu pego uma mais. Se faltar, avisa, porque tem mais aqui. E eu pego uma BN pra cada um que está presente. Então eu pego cinco bens, porque nós estamos com cinco jogadores. Apesar do Takashi, né, atrasar. A última você só pode usar depois. São três, né? São três. Ah, são três? A não ser que você tenha a ad do Luck, que daí são quatro. E eu também pego mais duas bens para cada wild card que eu colocaria em jogo. Wild card seria um personagem um pouco mais forte que os minions. E como é que funciona a BN no Savage Worlds? BN no Savage Worlds. Você pode usar pra muitas coisas. A principal coisa que você vai usar é pra dar soak quando você tomar uma porrada. Porque o que acontece? Quando você toma uma porrada, tem a chance de você tomar ferimentos. Três ferimentos, você foi de arrasta pra cima. Então você usa uma BN pra tentar evitar esses ferimentos. Você também pode usar pra re-rolar dano, re-rolar um check que você fez. Você pode usar pra diversas. É como se fosse um Inspiration mesmo. Ah, entendi. Vamos lá, senhores. Seguinte. Antes da gente começar, a gente também tem que distribuir o Adventure Deck. Ah, inclusive essas BNs aqui eu comprei no... No Mirage Studios, claro. Você pode comprar suas BNs, porque funcionam no D&D e no Savage Worlds. Foi isso que eu esqueci. O agulho é lindo. Não façam que nem eu coloquei um pouco desse. Felipe, a sua cartinha do Adventure Deck. Você vai pegar uma e passar pra o lado. Tá bom. Você lembra como funciona esse aqui, né? Eu posso usar quando ela pedir pra usar, né? É isso mesmo. E você não pode mostrar pra ninguém. O efeito da carta vai dizer quando você pode usar essa carta. Pode ter o Void e você morrer. E você não mostra pros seus amiguinhos, tá? Você só fica com a carta pra você. Você só mostra ela no momento relevante. Pega uma e passa pro lado. E daí deixa uma separada pra o Takashi também, Patino, por favor. Muito bom. Vamos lá. Quem sabe agora talvez as coisas deem certo. Hum? Talvez agora as coisas deem certo. Jesus Cristo. Senhores, estamos prontos? Está. Pra começar a nossa aventurinha? Começar a nossa... Ó, pra quem tá duvidando que vai durar mais de um episódio... E... E... Avisou, né? Se avisou. Avisou em casa. Ou melhor, avisou do trabalho. Vamos lá. Senhores. Nossa aventura não vai se passar no presente. Num... Num tempo onde nós sabemos tudo o que está acontecendo. Não, não, não. O ano é 1937. E nós estamos na cidade de Legacy City. Na Califórnia, nos Estados Unidos. As coisas estão indo bem. Os negócios vão bem. A cidade progride. Mas... Com o progresso também vem a... As coisas ruins. Muitas pessoas acabam ficando nas ruas. O crime também está em alta. A desigualdade na cidade é algo extremamente palpável. As pessoas que moram, por exemplo, no bairro de Devilsden. Devilsden, como vocês, tem uma vida um pouco mais difícil do que as pessoas que moram no bairro... Nos bairros nobres da cidade. Devils... E é nesse bairro que a gente começa. No bairro de Devilsden. Em um... Uma lanchonete. Onde os nossos queridos heróis fazem abrigo. Vocês conhecem o dono dessa lanchonete. E vocês têm um acordo com ele de que vocês podem usar os fundos da loja em troca de proteção, caso alguém venha roubar a loja dele. Então vocês têm meio que um headquarters ali nos fundos, perto de onde tem o depósito desse restaurante. É uma hamburgueria muito tradicional da cidade. Que agora está passando por alguns maus bocados. E senhores, é aqui que vocês estão. Sentados. Em volta de alguns papéis, alguns arquivos. Tentando descobrir qual vai ser o próximo passo pro grupo de vocês. Afinal, conseguir o reconhecimento como um grupo de heróis nessa época, nessa cidade, não é nada fácil. Senhores, eu vou precisar que vocês introduzam os seus personagens. Começando por você, Felipe. Diga qual é o nome de super-herói do seu personagem. E como ele se parece, enquanto ele está trajado para combater o crime. Oi. Eu sou o Whisper. Eu... Eu tenho um cabelo que até que é legal, ele é pra trás. Eu tenho uma máscara que cobre só em volta dos meus olhos. Eu sou magro. Eu tenho uma capa roxa. Uma roupa roxa também. Muito prazer. Marcos? Eu sou o Booty Lager. Ele tem voz. Sim. Eu sou hipócrita. Acabei de falar que ele ia fazer voizinho. É. Eu uso uma cartola. E uso um óculos escuro. Mas... Em alguns momentos vocês veem um brilho verde por trás desses óculos. Tô sempre de sobretudo. Tô com o terno bem alinhado. E sempre com uma... Ficha de poker na mão. Você é bem legal, né? Sim. Eu não sou muito legal. Você é legal. Você acha? Acho. Esse é muito útil, inclusive. João, escreva o seu personagem. Sou um cara... Monstro. Monstro. Cheipadão. E... Eu tenho um bigodão. Nem sei como é o nome daquele bigode, mas enfim. Ponte aguda. Bigode do Brão. Bigode do Brão. É o bigode do... E cabelinho raspado. Bigode do shape do Brão. É o Brão, mano? Basicamente. Eu não sei quem é, mas... Só quem comete crime, sim. O Brão só abraça os outros. E eu uso uma... Um short de boxeador. Também um... Daqueles sapatos de boxeador. E... É sem camisa? Sim. No caso... Como é pra descrever quando... Sem camisa. Patino. Descreva o seu personagem. Meu nome é Umbra. É... Eu visto somente um sobretudo. Literalmente somente um sobretudo. Caralho, foi baixo. E é um sobretudo que... Vem com... Um capuz que cobre até metade do rosto aqui. E eu só tenho um óculos pra fora. Muito conveniente. Exatamente. Tipo uma camisinha preta. Exatamente. É... Senhores... Tá difícil a situação. Fazer esse... Esse bico... Como super-herói... Não tá dando tanto dinheiro. E a polícia de Legacy City tá cada vez mais intervindo contra. Eles tão cada vez mais querendo barrar vocês de fazerem o trabalho honesto e sincero de vocês. Então tá difícil. Tá difícil. A população, cada vez mais, com tanta violência que tem na cidade, se volta contra os vigilantes. Apesar de alguns ainda terem aquele apego. E é nesse momento que vocês tão ali atrás, que vocês escutam uma comoção na rua, na frente da lanchonete. E vocês escutam um vidro quebrando e a galera gritando no meio da rua. É... O que que vocês fazem? Eu vou... Eu indo correndo pra... Nada mais é sagrado nesse lugar. Isso. Alguém pode ter se machucado. Vocês saem correndo. Cara, o que que vocês veem na rua? A avenida, que é uma das avenidas mais movimentadas de Devil's Day. A Lucas Avenue, ali na frente da lanchonete. E vocês veem, basicamente, o povo correndo na rua. Policial dando tiro pra cima, desesperado. Porque eles tão todos sendo atacados por um enxame de morcegos. Que tá tomando as ruas da cidade. Senhores, o que que a gente vai fazer? Pra vocês ajudarem essa galera. Eu vou descrever quatro situações. Cada um de vocês vai ficar encarregado de ir atrás de uma. E vocês me dizem o que vocês vão fazer pra tentar ajudar. Começando por você, Felipe. Você quer a situação 1, 2, 3 ou 4? Qual que é a mais fácil? Cólica. A 2. 2. E essa é a mais difícil, com certeza. Cara, você vê, basicamente, uma mulher andando pela rua. Ela tá com um casaco, tá frio pra caramba. E ela tá segurando a filha dela, correndo de mãos dadas. Ela tá com uma sacola de mercado que já tá caindo tudo. E ela tá correndo. Ela tá tentando se desfazer desses morcegos. Que tão... Cara, agora que você consegue ver mais de perto. Você vê que eles tão fincando as garras no rosto dessa mulher. Eles tão atacando perto dos olhos. Você olha pra ela, tá tudo cortado aqui. O braço dela todo cortado também. O que você faz pra ajudar? Eu, no meu caminho pra ajudar ela, eu vou pegar as compras dela, que ela deixou cair no chão. E eu vou tentar usar minha telecinese pra puxar ela pra longe dos morcegos. E depois eu vou tentar usar um push pra empurrar os morcegos pra longe. Tem ela e a filha. A filha tá de mão dada. Como deve ser, né? Então, acho que eu vou tentar esperar que ela se puxasse. Faz um focus. Faz com menos dois, porque você tá tentando trazer duas pessoas. Tá bom. Vamos lá, Felipe. Agora que vai ter cagada. Sucesso normal com o meu focus. Cara, você consegue puxar aquela mulher pra dentro do lugar coberto. Vem ela com a filha, você tá com as compras dela ali. O que que tá acontecendo? Meu Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Você não foja daqui. Não é seguro. E ela entra perto da lanchonete ali e ela tá escondida no canto embaixo de uma mesa com a filha dela agora. Meu querido. Você pegou qual? A mulher e a filha. Não. Dois. Ele pegou dois. E as compras dela também. Eu vou pegar então a três. A três. Cara, basicamente, o que que você vê? Tá no meio da rua atravessando, tem o que parece ser um menininho vestido roupa de escoteiro, atravessando de mãos dadas com uma velhinha. Enquanto eles são um monte de morcego que começam a fazer a mesma coisa, atacar perto do rosto. Eles focam principalmente em tentar atacar a senhora. Parece que eles identificam que ela é um pouco mais vulnerável. E o menino, ele tá ali, tipo, ele tá com uma, com um cacetete de madeira e ele tá tentando bater nos morcegos. Quantos morcegos são, mais ou menos? Cara, é muito. Tipo, em cima deles ali deve ter uns 20, 25. Eu vou correr em direção a eles e vou tentar começar a atirar, eu vou atirar duas, vou pegar os morcegos que estão mais machucando a velhinha, principalmente, porque acho que é ela que tá em foco. E vou tentar correr até eles e vou jogar duas fichas. Tá, faz dois shooting então, os dois com menos dois. Então a minha ficha é focos. Ah, é focos? É focos. Então pode fazer os dois com menos dois. Então, é um D10 e um D6. Cadê o D10? Vou usar meus novos dedinhos do pato. É, o primeiro, eu não acertei. Nossa, tirei dois e três, eu errei os dois. Cara, você tá indo, você começa aí pra cima, jogando as fichas, e você vai acertando o morcego. Você vai tirando um, tirando o outro, tirando o outro. Mas vem mais, 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 mais. E eles envolvem aquela velha, aquele menino. Eu consigo ainda correr, tipo, pular em cima da velha pra ficar no lugar, pra tentar protegê-la do morcego? Infelizmente, é tarde demais. Quando você começa a correr pra cima, você tenta jogar as fichas, não dá certo, eles envolvem aquela mulher. E quando você chega e consegue dispersar, tudo que você vê é um corpo esfolado de uma senhora e do menino. No meio da rua. Tá, eu posso, eu ainda posso. Enquanto isso... Não pode, não pode. Você fracassou. Eu sei. Acontece muito. Cara, o que que você vê? Um policial. E o que parece ser, só pode ser um membro de uma gangue. Ele tá com uma tomigã e eles estavam trocando tiro. Num beco ali do canto. E agora tem, cara, morcego em todos eles. Nos dois, né? O que que você faz? Primeiramente, eu... Vou usar o suco, né? Você tem que usar o suco. Então, qual que é a sua... O que que você faz depois disso? Você vai fazer com... Você não vai fazer com os dois porque você tem o Extraction, né? Ela ajuda o morcego. Fazer um tourniquete aqui? Não. E eu vou... Eu vou dar um empurrão no policial. Faz um... Cara, faz um teste de Strength. Então, é o dado que você tem de Strength e eu um D6. E um D6. Cara, eu consegui tirar. Dois e três. Duas vezes. Lembrando que é um ou outro. Ah, o que for maior? É. Seis. Você roda de novo. Estourou. E adiciona. Estourou. Sete. Sete. Cara, você vê o policial, ele tá sendo... É... Assolado por aqueles morcegos. Você chega... Dá um empurrão nele. Que ele acaba entrando numa lata de lixo. Que tem ele do lado. Ele, tipo, bate na lata de lixo e se encolhe pra dentro. E os morcegos parecem que param de atacar ele. E vão só no cara que tá com a Tommy Gun. E ele começa a atirar pra cima. Metralhar. E ele tá matando o morcego. Até que acaba o pente. Da arma dele. E de novo. Ele é envolto em morcegos e o corpo dele esfolado. Meu querido homem. Ih, ferro, Bahia. Você quer a situação... Você só tem a situação 4. Então é essa que eu quero. Cara... Alguns desses morcegos começaram a envolver um ônibus que tava passando. Você pegou o ônibus. E esse ônibus... Bateu porque o motorista ficou distraído com os morcegos. Porra, mano. E agora o ônibus tá começando a pegar fogo. Caralho. Eu deixei a velhinha morrer, cara. Você não vai conseguir se recuperar, vai. Cara, você vê que o ônibus tava... Pelo horário... É... Tarde da noite... Tem duas mulheres dentro do ônibus. Não mentira. Um homem e uma mulher dentro do ônibus. Uhum. E eles tão presos lá dentro. Um homem... Tragando. Ai, cara. Tá feliz. Tá, não tem nada com morcegos. Eu salvo ele um... Oi? Os morcegos. Os morcegos já saíram do ônibus. Mas o ônibus tá começando a pegar fogo. Hum. Ah, vou lá e vou tirar ele, né? Não tem que... Faz um teste de agility, por favor. Tá. Não, deu oito. Não deu oito. Não é muito... Não. Num livro de verdade, talvez fosse. Estourou no... Não sei se vai ser. Rola de novo. Tá bom. Só que daí os dois voltam? Não, só o que estourou. Aí deu sete. Cara, você consegue entrar e arrastar pra fora. Você quebra uma janela, consegue entrar rápido o suficiente. Tira os dois dentro do ônibus. Consegue tirar o motorista também. E o ônibus é tomado em chama. Você tirou eles no limite. E agora que vocês estão percebendo o que aconteceu, os morcegos parece que somem pra luz da lua. Do mesmo jeito que eles vieram. E tá aquela comoção, alarme de carro tocando, pessoas gritando. Tá uma desgraça tudo por aqui. Eu salvei uma moça e uma criança. Da onde saíram esses morcegos na luz do dia? É, tá bem de noite. Da noite na luz do dia. Tá escuro. Oh my God. Tá escuro. Tá... Não tá escuro na rua. Whisper, fica perto de mim. Eu tô um pouco receoso. Eu vou procurar o policial que ele salvou. Cara, na hora que você tá chegando, o policial tá saindo da lata de lixo. Ele tá meio atordoado ainda. Já param duas viaturas de polícia ali. Dessas policiais. Tipo, cara, o que que aconteceu aqui? E um deles chega, ele vê vocês como que eu chego. Senhores, o que que... Nós vimos a comoção de longe. De onde vieram os... Vocês são vigilantes, né? Sim. Correto. O que que aconteceu aqui? Nós chegamos agora. Foram vocês que fizeram isso? Não. Vimos a comoção de longe. Eu salvei uma mulher. Esses morcegos vieram do nada e começaram a atacar as pessoas. Não só a... A mulher com a filha saia. Realmente, ele tirou a gente do meio da rua. Eu sou o Whisper. Se é alguma coisa... A gente já é vigilante há um tempo, né? É, sim. Alguma vez já aconteceu alguma coisa desse tipo na cidade? Cara, notícias sobre esse tipo de ataque estão se tornando cada vez mais recorrente. De morcegos vindo do nada. Escaralhando todo mundo na cidade e fugindo. A gente consegue ver pra onde os morcegos foram? Eles só voam pra cima. Não tem uma direção. A gente percebeu alguma coisa diferente dos morcegos assim? Cara, além deles estarem atacando coordenadamente as pessoas, parecia que eles não estavam tentando, tipo, chupar o sangue, dar aquela sugada. Eles estavam só arranhando, esfolando e vazando. E coordenadamente. Aham, sim. E o... Tem algum raio onde eles sempre atacam pela cidade inteira ou tem alguma região específica que eles atacam na cidade? Parece ser mais no bairro de Devils Land. São onde as ocorrências são mais recentes. E o policial chega... Senhores, eu sou o policial O'Brien. Olá, O'Brien. Olá. Infelizmente, a comissionária de polícia Hudson, ela não é a maior fã de vigilantes do mundo, mas nesse caso ela tá pedindo pra que eu estenda um pedido de ajuda pra vocês. Senhores, esses ataques tão ficando cada vez piores. Antes eles só machucavam pessoas, só que eles tão matando. A gente tem que ver o que tá acontecendo e... A gente sabe que vocês tem o jeito de vocês resolver as coisas. De ver o que tá acontecendo, então... Eu peço que vocês tentem resolver as coisas. O que a gente tem que resolver? Da onde esses ataques vêm? O porquê deles? O que tá acontecendo? Vocês têm alguma pista? Se a gente tivesse pista, a gente tava investigando e não pedindo pra vocês. Esse foi o primeiro chamado? Da noite sim, mas eu acho que a gente vai ter outros. Por que você acha? Tá começando a ficar algo recorrente. Infelizmente. Porra. Talvez a gente tenha que passar a noite vigiando, Débora. Você, com seus extraordinários poderes, não consegue sentir nada. Você tem três páginas de poderes. Você deve sentir alguma coisa. Uma delas são as condições do jogo. São só duas páginas de poderes. Mas eu não posso sentir nada. Bom, senhores. Vocês têm a total liberdade dada pelos nossos meninos da polícia pra investigar da maneira que preferirem. Qualquer coisa, é só entrar em contato. Onde é o lead store? Ele seria útil. Luigi's store? Lead store. Eu não sei o que porra. Ele falou que tinha uma reunião. Meio que eu sei o trabalho de dia. Maldito. A galera que tá perguntando no chat das bens, funciona. Vocês vão dar uma bene pra eles ou pra mim. Vocês escolhem na hora que vocês compram, só mandar no chat. Pra quem é bene. Vamos caminhar pelo... Eu poderia tentar ler a mente de um morcego. Não tem mais morcego. Mas a gente pode... Da próxima vez. Vamos seguir o cocô de morcego? A gente pode tentar pegar um... Você pode ler minha mente? Se você deixar eu tocar em você, sim. Que isso. Eles deixaram o rastro, porque eles são animais. Claramente são animais, né? O que é estranho, parece que eles desaparecem. Vamos... Tem prédios altos em WP? Tem, tem. Vamos subir no dos prédios e ficar... E olhar pra ver se a gente vê algum sinal de ataque. Eu também posso te infectar. Eu já me infecto, só sim. Lembra daquela conversa que nós tivemos? Eu lembro. Tem coisas que você guarda pra você. A gente não pode falar tudo pros outros. Exatamente. Tá bom. Essas coisas que você faz esquisitas, façam com os vilões. É isso que vocês estão na rua. Obrigado. Eletricidade cai. As ruas da rua se apassam. As ruas... As ruas... Minha lanterna! Minha lanterna! Pega a lanterna! Minha lanterna, eu tô segurando a sua mão! Você vai pegar a minha lanterna. Eu fico segurando a lanterna. Eu vou ficar dando... Opa, Benny, pra quem que é essa Benny? Pra mim? É nada. Pro DM. É, senhores. Nesse aqui não faz diferença a cor das Benny, tá? Fica perto da gente. Vamos subir no prédio pra ver se a gente achou o que é isso. Mas qual prédio? Umbral, cadê? Como é que eu sou? Umbral. Umbral, cadê você? Tá escuro, eu não tô te vendo. Umbral. Você não precisa me ver. Isso que é o meu medo! Eu já vi você sem o casaco! Bem, em qual prédio? Qual que é o mais alto? Tem algum... Parece assim, ó... A gente só pode entrar nos prédios assim? Eu nunca entrei num prédio aqui. A gente perde a pessoa e deixa a pessoa entrar. A gente tá trabalhando pra polícia. Ele acabou de falar que a gente tá... A gente pode fazer tudo. É. Estou gostando disso. Esses mortos cegos, eles têm que ficar guardados em algum lugar. Eles basicamente... Isso que vocês estão ali planejando, o policial chega. Ele chega. Terminei. Terminou do que, rapaz? Relatório, maluco. Nesse escuro, você escreveu relatório? É uma habilidade adquirida. Eu agora posso passar mais algumas informações que a comissária de polícia mandou avisar vocês. Cara, não são só morcegos, tá? São o quê? Esses dias a gente foi... Eu sei que é foda dizer isso porque parece que é mentira. Mas esses dias a gente foi pescar um corpo que tava perto das docas da cidade. Tava boiando por lá. E como que ele tava? Cara, eu sei que é estranho, mas parece um boneco de neve quando a gente tirou de lá. Como assim? Congelado? É, com um nariz de... Cenoura? Estranho pra cacete. Cara, agora tá tendo um rumor de gente desaparecida, de pessoas vendo monstros na cidade. Que porra. Eu vejo monstros na minha cabeça. Bem, você sabe de algum exemplo de pessoa desaparecida? Você tem um nome? Não, vocês teriam que ir pra delegacia e perguntar, não vou saber de cabeça. Bom, onde é que esse corpo tava? Exatamente. Nas docas. Nas docas. Eu vou fazer cara de paisagem nesse momento. A gente pode ir dormir e daí amanhã cedo quando tiver de dia a gente vai pras docas. As longras. É, outra coisa que eu recomendo seria falar com... Tentar interrogar membros de gangue das cidades. Eles sempre tão brigando por território. Provavelmente eles vão saber alguma coisa sobre isso também. Mas eu vou deixar vocês fazerem o que vocês fazem de melhor. Fazer. Até mais. Vamos dar uma olhada nas docas. Vocês que são descolados, vocês conhecem alguma gangue? Eu conheço alguns, cara. Sim, tem duas gangues que basicamente são as principais que existem em Devil's Denim. Os Knaves que são os caras que basicamente tão mandando no momento, eles que tão no poder. E os Devils, eles são os que tão tentando tomar o poder dos Knaves. Eu prefiro... Eu acho que... Prefiro nas docas. Se a gente puder evitar as gangues, eles não são confiáveis. Porque olham pra... Que você é o cara que pensa. Bem... Eu acho que podemos... Tem muitas vozes aqui. Eu acho que podemos encontrar posses com os gangsters. Bom... A polícia pediu, né? Eu acho que... Eu acho que é uma boa... Nunca, acaba bem. Qualquer negócio com as gangues. Bom... Se for o caso, eu também não tenho muita importância em nos livrarmos as gangues se for necessário. Aquele cara que tava lutando contra... Né? Tocantia com a polícia, ele tinha algum... Alguma tatuagem? Faz um notice. O corpo dele tá bem ferrado, mas... Talvez você encontre alguma coisa, hein? Então... Deu oitinho, dez seis... Ah, quatro. Cara, você chega ali perto do... E... Agora você percebe que... Esse cara tá vivo ainda. Tem um policial ali tentando... Tipo... Manter os... Tentando... É... Aliviar os ferimentos dele até que chegue um médico, até que chegue uma ambulância. Mas ele tá vivo. Ele tá todo cortado. Ele tá... Entrando e saindo de consciência. E... Ele tá ali. Alguém pode ajudá-lo? Alguém tem alguma coisa que eu possa fazer? Não tem ninguém ajudando ele, né? Tem um policial ali que tá, tipo... Tentando fazer os primeiros socorros, assim. Eu posso acabar com a dor dele? Ele tá gritando? Não, isso eu também posso. Não, ele tá mais, tipo... Tossindo, soluçando. Ele conseguiria falar? Eu chego perto dele... E... Qual é o seu nome? Ele cospe sangue no seu rosto. Maldito. Seja bem. Se você responder o que eu quero escutar, talvez você saia vivo. Assim, olhando pra ele, existe a possibilidade dele sair vivo dessa situação? Existe, existe. Assim, se ele for ajudado com pressa, com os meios adequados... Eu não tenho a mínima pressa. Que tipo de informação vocês querem dele? Qualquer coisa estranha que ele tenha visto. Qual é a gangue? Qual é a sua gangue, amigo? Você me diria, não diria? Ele falou pra você... Que porra é essa? Eu pego... Eu tiro o meu 38... O Whisper... Coisa e falo assim... Seguinte, amigo... O policial tá doado? Ele já deu carta pra mim. O policial olha praquilo, ele olha pra você... Ele vira de costas. É o seguinte... Se você tá morrendo, a gente pode te ajudar. De uma forma ou de outra. Você vai falar com a gente ou não vai? Agora foda-se também. Cagou. Meu nome é Muggsy. Muggsy. E é só isso que vocês vão tirar de mim hoje. Pra que você trabalhe... Com licença, Muggsy. Eu vou entrar, tá bom? Que porra é... Eu vou encostar nele. Eu vou tentar ler a mente dele. Você vai ter o Whisper o tempo todo, cara. Whisper. Ele veio de canto. Pro atividade, cara. Pro atividade. Eu tenho que fazer um Focus... E você tem que fazer um Smarts. Um Smarts. Isso. Uh! Uh! Peraí que deu... Deu, estourou, estourou? O 4? Ah, não, não, não. Mais um Benny. Pra quem é essa Benny? Pra mim ou pros 3? Não estourou, não. Não estourou, né, cara? Deu 9. Deu Raise, eu acho. Deu Raise, tá. Então você tem menos 2. Como é que funciona o Focus Roll? É uma skill. É normal? Você não pegou o Focus Roll? Não, eu tenho. Só que... Você vai jogar o dado que você tem ali. Uh! Ele... Ele falhou. Mais um D6. Quero tentar descobrir qual gang você pertence, amigo. Você tá na mente dele já, né? O que você consegue informar? Então. Se o Mind Reduitor é sucesso e o objetivo falha, o Psyc pode detectar a surface, tóxos e demônios. Pra quem? Pra qual dos players? Arease reveals more information. Sucesso against someone who is lying to the super, for example, means who is lying. Arease might take you... É, eu sei, tipo, pensamentos superficiais e um pouco mais ele fala, porque eu sei rei um Beleza. Cara, você vê na... A coisa que ele tá pensando é que ele tá, tipo... Se eu não morrer aqui, o aranha me mata mesmo. Então, foda-se. Quem é o aranha? Quem é o aranha? E você imagina que ele tá aqui... Você imagina, não. Você sabe que ele tava aqui procurando um cara chamado Jimmy Hoodoo Jones. Jimmy Hoodoo é um apelido. Jimmy Hoodoo Jones. Se fosse voodoo, só que com H. E quando ele fala aranha, a gente todo mundo... Ele não fala. Ele não fala. Ah, ele não fala. Eu vou falando. Você tem medo do aranha? Quem é o aranha? Ele não sabe. Eu já ouvi falar o moço de aranha, quando ele fala mais ou menos. Não é algo que... Eu não sei tudo que ele sabe. Eu vou falando tentando guiar os pensamentos deles, assim. Sim. E esses morcegos, você sabe de onde veio? Não sabemos que porra tá acontecendo, mas a gente não liga também. Ele não liga pro que está acontecendo. Ele vai ligar agora. Deve ser coisa daqueles... Bossa daqueles débitos. Eu posso fazer doer um pouco se você não cooperar com mais informações pros meus amigos. Você coopera. O que que você quer, desgraçado? Pronto, ele vai cooperar. Podem fazer perguntas. Pra quem você trabalha? Eu sou um dos neves. Pergunte se ele sabe melhor os pandeirinhos dos débitos. Você tem vergonha de perguntar pra ele? Não, mas ele... Você tá na cabeça dele. Os neves sabem alguma coisa sobre o morcego? Não. Ele tá falando já? Ele sabe que eu posso ler o que ele tá pensando. Eu sei quando você mente. Por que que você tá procurando esse rodo? Você não quer usar esse 38 aí, não. Eu quero muito, mas eu ainda preciso que você responda. Eu posso usar? Eu deixo você usar se você quiser. Mas não agora. Eu atiro. Faz um churro. Oh, yes. Eu não tenho. Um D4 menos dois e um D6. Meu Deus do céu. Ele estourou. Eles deu o raise. Deu o raise. Cara, você perde... No meio da testa. Devolva o revólver pra ele. Deve ficar aquele barulho. Obrigado. Só estática agora. Eu tenho dois efeitos conflitos. Dois sentimentos conflitos. Eu estou muito orgulhoso de você, Luiz. Obrigado. Você está aprendendo a atirar. Parabéns. Os treinamentos estão fazendo efeito. Mas você tem que esperar ele dar todas as informações que a gente precisa. A gente só mata ele no final. Eu pego e tiro todas as roupas dele. Tá bom. Oh, você ativou o taradice do Umbra. Daí eu coloco. Desculpa. Mas tudo bem. Está aprendendo. Você está crescendo. Daí eu coloco. Foi o murmúrio que pediu. Tem que ser um focus roll também. O que você está fazendo com a roupa dele, cara? Vou virar ele. Ele vai usar o camílion. Alguém sabe onde é o esconderijo do... Estourou? Estourou. Onde normalmente essa gangue fica? Rio 9. O critério para que você está fazendo certo é quanto? 4. Eles viram que o negócio estava ficando shady. Eu não quero ter nada a ver com isso. Você conseguiu a informação de onde eles ficam, a base deles? E agora o Umbra está igualzinho o cara. Não. Não. Infelizmente ele morreu antes de passar essa informação. Ele morreu. Eu posso replicar fingerprint, né? Chumbo é causa natural, né? Final scans, né? Pintina. E eu não posso... Eu não tenho a voz igual dele, mas eu posso... Fazer parecido. É, pro performance daí. Eu tenho uma vez. Que legal. Tô pegado pra queima do mundo. Nesse tempo que a gente está ali, a gente tem alguma noção da região... Como é que é o nome da outra gangue? É os Devils e os... Não sei. O quê? É Devils e... Devils Dan, onde vocês estão. Não, outra gangue. A Devils... Naves. É Knives, só que com A. É, os Naves... Alguma região que a gente sabe... E não sabe onde é o esconderijo, mas a gente sabe onde eles têm mais influência. No Devils Dan. É a gangue que manda no bairro. Tá. Quando você estava na cabeça dele, você localizou o esconderijo? Eu acabei de falar que não, desculpa. Ele morreu antes de eu poder fazer a pergunta. Tragicamente. Ele tragicamente morreu. De envenenamento pro chumbo. Eu olho o policial e pergunto. O policial não está mais ali, cara. Na hora que o policial viu que o negócio fica... Feio cheio e ele falou... É, não. Vamos até as docas. Eu achei que vocês sabiam onde encontrar as gangues. A gente vai achar. Não se preocupe. Você fez um bom trabalho. Eu consegui o nome do Aranha. E o outro cara que eu esqueci. Fica a minha laterna. Obrigado. A gente estaria na meia da rua. A gente estaria na meia da rua aqui. Na calçada. Vamos até as docas, então. O cara vai ficar morto aqui? Tem os outros corpos. Provavelmente vem. Não, na verdade é... Para uma ambulância ali do lado. Problema resolvido. O misterio é preciso de ajuda. Eu apertar a trigalão. Eu apertar a trigalão. Eu acho que vocês chegaram tarde demais. O que é isso? O médico, ele disse... Avisaram a gente que era um ataque por anima... Ele é o anel. Por que que ele tá com... Ele olha pro cara, ele vê que o cara tá pelado. Com um tiro na testa. Eu tô visualmente com sangue. Eu caio em a pensão dele. Estou vestido. Briga de família. Eu sou incrível, não? Eu não vou fazer muitas perguntas. Eles chamam o outro ali. Eles põem o corpo na maca. Vamos até as docas? A gente sabe que a gente vai ter levado o corpo, né? A polícia deu carta branca pra gente. O problema não é a polícia. Mas tudo bem. Vamos. Vamos até as docas, então. As docas são um pouco longe. Como que vocês vão até lá? Alguém tem como ir? Tá passando o bonde ainda. Oi? O bonde tá passando. Tá pegando fogo ali do lado. Você sabe que é seguir a Lucas Evening até... Até chegar no mar. Vai ser muito legal a gente tudo de bicicleta indo, né? Tem bíceos. Tem bíceos. Cara, é em 1937. As pessoas estão acostumadas a andar. Cara, assim, andando seria uns 20 minutos. Vamos andando. Eu não peguei, mas como é que tem aristocrata. Não dá pra considerar que tem um carro, não? Quanto que você tem de dinheiro por ser um aristocrata? Eu tô rico, eu tenho 50 dólares. 50 dólares é uma fortuna nessa época. Eu gastei 100 dólares em lockpicks. Eu não sei quanto que eu tenho. É, por exemplo, essa... O que é dinheiro? O que é dinheiro? É que eu usei aquele site, daí ele calcula o seu dinheiro. Entendi. Eu tenho medo de internet. Não existe internet. É. Tá quase começando a existir. O carro tá na 37. Então, na guerra, eles fizeram os começos do computador. A internet, não. Eles me falaram. Eles me falaram que vai existir. Mas eles não falaram quando. Eles quem? As vozes que ele tem na cabeça. O murmúrio. Vamos andando, gente. É uma noite agradável. Vamos fazendo um trote militar. Podemos, inclusive, encontrar algum membro dos naves. Eles disseram que quando existir internet, ninguém vai poder se esconder de ninguém. Lembre-se. Manda a noite. Nunca falo. Eu tô muito feliz. Na tarde do futuro. Nessa conversa pode causar um efeito. Isso. Ok. Até as docas, então. Vamos andando. Eu preciso que vocês rolem um D4. Até aqui. Será que eu rolo de 4? Dá uma rolada de 4 aí. Rolada de 4. De 4? O meu deu 1. Então, já deu merda. Deu 2. 1 ou 4. Se der 4, roda de novo? Não, não. Estourou. Se der 2, 1, 2, 20 reais. Eu andei bem pra caça. Cara, vocês estão indo pelas ruas até que vocês veem vindo na direção oposta. Dois caras numa bicicleta. Fiquem atentos. Mantém bici. Fiquem atentos. O que vocês veem é literalmente um grupo de 5 pessoas. Os caras todos usando o sobretudo, o chapéuzinho assim. Eles todos com o braço pra dentro do sobretudo. Eles estão vindo na direção de vocês. Sem parar. Eu atravesso. Quando o umbra olha, ele tá sozinho. Você tá parecendo um membro da gangue aí. Ah, mas o ponto é. As roupas que eu estou usando, de certa forma, lembra deles? São bem parecidas. Tem alguma tatuagem... Assim, tá longe, né? Eu consigo ver se tem alguma tatuagem similar. Faz um notice. Uma tribal do Mike Tyson. Lembrando que a gente tem as bens. Se vocês falharem, vocês podem usar a bens pra colar de novo. É um morro de causas naturais, né, Felipe? Chuma na natureza. Exatamente. Vem também tipo chumbo. Eu só passei o gatilho. Cara, você vê que eles têm tatuagens condizentes às que o seu novo corpo tá apresentando. Eu continuo seguindo, sem me abalar. Bala. Você vai chegando perto. O cara tá na frente. Ô, Maxi, o que os caras que estavam com você vazaram? Eles três do outro lado dá o olho, né? Bem... O que que deu aí? Você achou o cara lá? Não. Ah, apareceram... Não achou o cara, velho. Apareceram um monte de morcegos e acabaram com o plano. Morcegos? Sim. Morcegos acabaram com o plano, Maxi. Sim. Você acha que eu tô brincando? Eu acho que ele não tá se dando bem. Ai, caralho. Tá. Tá. O que devemos fazer agora? A gente tem que achar esse cara, velho. A gente tem que achar esse cara. O negócio é ir pras docas agora, ver se ele tá por lá. Bem. As docas apareceu. Tá acontecendo muita coisa esquisita lá. Não sei se você percebeu. Não, não percebi. Eu sou idiota. Bem. Não há como discordar disso, não é mesmo? Ah, puta que pariu. Ah, puta que pariu. Sorte sua que você é filho do chefe, cara. Senão você toma uma porrada agora. Exatamente. É bom que você lembre disso. Ai, meu Deus. Tá. Quem pegou o game doinho foi o jogo. Vamos pra docas, então. Não vou andar com você. Você é um otário, cara. Vem. Meu pai não vai gostar disso. Você vai perdir isso. O cara jogou a caca do pai. Faz um performance. Meu pai não vai gostar. Que histórico aí, pelo amor de Deus. Se não estourar. Eu tenho que fazer outro personagem. Passei, deu o sete. Ah, já tô tão na merda. O que é um peito pra quem tá cagado, né? Não, não. Foda-se você, cara. Continua fazendo teu... Assim. A única razão de você fazer parte do grupo é que seu pai é o chefe. Então continua fazendo tuas rondas e vê se acha o cara. Procura nos becos aí. Vê se acha ele. E a gente vai lá pras docas ver o que tá acontecendo. Quando eu achar ele, o que vocês querem que eu faça? Siga o plano. Qual o plano? Ah, engraçado. E eles viram as costas e tão indo na direção das docas. E aí? O que você descobriu? Bem, temos que seguir eles. A gente não pode dar cabo neles. São quantos? Cinco. Nós estamos em menor número. Mas se eles não virem... São cinco malucos. Normal. Se eles não virem a gente vindo, eles não vão poder reagir. Eu acho que é melhor entender o que tá acontecendo. Se você conseguir a direita mentir. Eu preciso encostar em um deles. Bem, a gente mata quatro. Deixa um vivo. Não tem problema. Eu não prometo nada. A gente pode matar quatro, então. Sim. Você tá aprendendo rápido isso. Bem, vamos segui-los com cuidado, é claro. Eu vou usar um energy field em cima deles pra dar dano psíquico. Não. Só dar dano. É. Você já fez isso. Eu vou. Vai fazer. Não, eu quero fazer. Deixa doido. Eu quero saber qual que é a mecânica pra fazer. Eu tenho que usar uma ação. Ele quer dar dano psíquico. Canonicamente isso já foi feito, mas não era mais inteligente só seguir os caras e depois matar os caras lá? Era. Era. Você tem que entender, amigo. Eu tenho uma hindrance que me impede de fazer algumas coisas. Essa hindrance é muito poderosa, velho. Qual que é a hindrance? Eu gosto muito de sangue. É um energy field ou energy control? É um energy field. É o energy control o nome do negócio. Ah, tá. Energy control. Eu tô usando o que dá dano. E o meu tipo de energia é mental. Então vão sair um pozinho rosa. Você sabe que você não vai ver sangue com esse poder, né? Eles sangram pelos ouvidos e pelos olhos. Eu gosto quando sai pelo nariz. Você bebe isso? Não. Não. Você ativou o damage, né? Isso. Isso. Cara, todos eles eles tão andando eles tão... Eles param. Você vê eles meio bombeando. Cai mortos. Todos. Todos. Eu nem rolei o dano. Foi? Eu nem rolei o dano. Cara, eles não são nem wild card, velho. Eles só morrem? Eles tomam uma hunde e vão de arrastar pra cima. Acho que eu exagerei. Pois, velho. Lembra o que a gente começou assim. A gente precisa de informações, né? Segundo aviso na mesma noite. Vamos ver até eles. Isso tá ficando muito... Vamos até eles. Talvez eles... Algum deles esteja vivo. Você aqui realmente acha... Você usa esse poder. Você acha que deixou algum deles vivo? A gente vai lá e tenta enxergar alguma coisa. Caramba, vocês chegam perto deles e eles estão com os olhos... Os olhos estão explodidos e tem sangue escorrendo pelo rosto. Amigo! Das orelhas e do nariz. Eu pego um pedaço e falo... Ei! Conta pra nós aí! Ei! A gente tem... Um deles levanta a Undertaker. O fim está próximo! Irando. E ele tá tipo... Ele tá parado... Aproveita. Ele cospe um morcego. Eu pego! Pega! Pega! Não! Não consegue. Esse morcego, ele sai voando tipo... Ah, eu tenho a telecineza. Ele sai meio pra cima, assim. Segue o morcego! Eu sei voando. Bem, quando ele falou isso... A pessoa já tava morta antes. Sim, claramente. Bem, acredito que tem algo estranho nisso. O que é que você usou nele? Certamente nada que causasse isso, eu acho. Dá pra ver onde o morcego tá indo? Dá pra concluir? Não, já... Bem... Se perdeu na mente. Eu acho que isso tá claro aqui. O que a gente pode fazer agora? Vamos para... Som! Peraí. E qual desses... Qual deles que foi? Tipo, era o aleatório, não foi o que eu... O que falou com você? Só o que conversou comigo. Peraí, vamos lá. Tem os caras... Tem os morcegos atacando as pessoas. Os copos que parecem bonecos de neve. E agora o cara cuspiu o morcego. Que mês que a gente tá do ano? Enquanto eles tão conversando. Tipo, uma lanterninha na boca. Não importa. Dezembro. Eu vou ficar com uma lanterninha na boca, assim, pra fazer luz e vou começar a tentar arrastar os corpos pro beco, assim. Tá bom. Eu quero colocar um sobretudo que fique visivelmente pequeno em mim. Tá bom. Tipo, desconfortável. Exatamente. Que eu mande assim. E nesse momento tá começando a... Tá começando a passar o efeito do suco, já? Primeiro que tá começando a... Tá começando a murchar. Eu tô ficando meio... Puta! Vamos até as docas de uma vez. Vocês já esconderam os corpos? Eu acho que já. Você leva pra um beco ali, deixa no beco os corpos. Tá. Ninguém vai achar eles ali. Bem, eu acho que... Temos que ir pra doca. Vamos pros docs. Lá vai ter resposta de tudo, já que... A pessoa que estava sendo controlada... Estava querendo levar os outros pra lá. Alguém já ouviu falar desse hudu? Hudu. Hudu. A gente já ouviu falar do hudu? Às vezes em alguma notícia. Lá são as lutas contra o crime. Streetwise, por favor. Streetwise? Isso é um... O que que é isso? Isso é uma skill? Então esquece, né? Quando não tem, não tem, né? Não tá na minha lista. Isso não tá na lista de skills. Ela é uma skill que existe mesmo? Na ficha. É o mais que o que você não teria. Eu concordo. Eu concordo mesmo. Ele tá usando a... Ah não, é um D6. É um D6 e um D4. Se não tiver, não roda. É, não. Um D4 menos dois é um D6. Sucesso. Estourou o D4. Estoura com o D4, né? Então estourou o D4 também. Olá. Ok. Eu tirei total de... Aí quando estoura, soma os dois dados, é isso? Não. Quando estoura, você coloca de novo e daí você soma o que rolou no segundo dado. Isso. Então, estourou o D4, eu tirei um 4 e um 2. Seis. Seis. Menos dois. Menos dois. Quatro. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Cara, vocês já ouviram esse nome? Vocês não conseguem pôr uma pessoa nesse nome, mas esse nome, ele corre pelas ruas de Legacy. E é um nome recente? Não. Não é só um nome recente. Assim, ele surgiu há pouco tempo, esse nome? 9 e 10 nomes de beleza do ano? Não. Ele começou a ser falado há pouco tempo. Não. Isso não é... Isso daí não é língua do povo. E uma coisa, cara, vocês veem uma figura saindo do beco ali onde você levou os corpos. Meio cambaleando. E aí, Storna? Parado. Como foi a reunião? Descreva o seu personagem pra todos. Sim, vocês veem na sua frente um homem alto, mais ou menos 1,80m de altura, usando um uniforme. É um gigante. A NP é um gigante, garoto. Ataco. É que assim, o Takashi tem ele como referência. É um gigante de 1,80m. É um gigante de 1,80m. O povo alto do Construcor não tá aqui hoje. Ele usa uniforme beige, remete muito ao uniforme dos Estados Unidos, Primeira Guerra Mundial, dos Marines. O Takashi usou conhecimentos de história. Utilizando uma máscara de gás e carregando nas suas mãos uma shotka muito pica. É uma pica. Muito pica. Minha cabeça... Um shot que que cospe. Tchau. Bom dia, boa noite, senhor. Boa noite, Storna. Me deu um momento de noite. Tá de madrugada. É óbvio que tá de madrugada. Estamos indo pra Doca perseguindo morcegos assassinos. Morcegos, cara. Inclusive, saiu um da boca daquele cara. Mil, caralho. Conheci. Fui eu que matei. Ele faz parte do grupinho. Você tem que largar esse seu emprego do dia, cara. Tá te consumindo demais. Cara, você sabe que eu tenho um serviço. Eu também tenho. Você sabe que eu tenho que levar a liberdade. De dia eu levo a liberdade pra... Eu levo a liberdade pra aqueles que não tem. E a noite você tira daqueles que tem. De dia ele só nega imposto. Vamos pras Docas, então. Vamos pras Docas. O que que a gente tá fazendo? É procurar um corpo que parece ser um boneco de neve. Um corpo... Um corpo que parece um boneco de neve. É uma longa história. Vamos. É uma longa história. Isso que você ficou só 20 minutos fora da sessão. Só 20 minutos. Não mais. É uma hora. Uma hora. Muitas pessoas morreram já. Muitas pessoas morreram. Vocês mataram... A pessoa tem 5 corpos. Vocês mataram esses caras? Não, eles morreram envenenados. Tá. Quem envenenou? Eu vou pegar a roupa do outro cara agora. Tá bom. É muito parecido. Tá, daí eu posso me aparecer do outro cara daí. Eu tenho que falar de volta. Eu não sei se tem limite por... Aqui não fala. Só vai. Se esse poder nunca tem limite, cara. É bizarro. Vamos pras Docas. Não precisa de long ramp. Tá. Deu boa. Daí o que eu queria ver é se na roupa do cara tinha alguma coisa assim que a gente pudesse entender. Um bilhete escrito. Passa isso. Faz um notice. Takashi. Oi. Já entregou as bens pra ele? Tenho. Pegou a carta também? Tenho. Tenho uma carta também. Tá. Passei. Senhores, depois de um tempo, andando mais uns 10 minutos, vocês chegam na frente das docas. Tá aquela cancela com a guarita ali. Você sabe muito bem como entrar aqui. Tem um guarda? Tem. Eu... Tá mandado as roupas, eu achei alguma coisa? Não. Eu vou falar pros brasileiros. Espere aqui um minutinho. Preciso de alguma ajuda. Não, não preciso. Fiquem aqui no escuro. Se você precisar, você sabe o senão. Quero ficar no escuro. É, fique aqui no cantinho. Eu vou pro canto. Eu vou pro escuro e a senhora não tem. Se você tira... Desfaça. Se você... Olha assim. Boa noite. Ah, boa noite. Essas horas por aqui... É. Eu soube que tivemos uns problemas. O chefe mandou dar uma verificada aí numa mercadoria que chegou. Essa hora? Vocês sabem como é que é. Só faço o que me mandam. Tá. Vamos lá. Só tem um navio que tá aqui no porto. O Rococo. O Rococo. Beleza. É. Então, eu vou... Eu tô com o pessoal aí que a polícia mandou eles virem com a gente que parece que o negócio é sério. Que parece... Faz um Deception. Parece que... É. Por isso que eu peguei essa... É Deception ou é Persuasion? Não tem Deception. Deception. Você tá enganando o cara, né? Tecnicamente, você não tá enganando o cara. Pode ser um Persuasion. Não tem Skill Deception, não existe. É um Persuade. É Persuade. Foda um teste de carisma. Oh, estourei um dado. Deu 7. Ah, nossa. Meu Deus. Não pergunta, cara. Será que estão trazendo droga de novo? É impossível. Tá, vai lá. Vai lá. Dá uma olhada lá. Eu faço. Cadê os caras? Vai, gente. Eita. Não pergunta, cara. Você não sabe o que eu já vi com esses caras desde que eu saí do lado. Tá. Eu tô como... Ah, vocês são daqueles, tipo, vigilantes, assim, né? Eu sou o Whisper. Deixa, vamos. Prazer, Whisper. Muito prazer. Eu sei o nome dele? Não. Não vai. É Jonathan. Ele é um guarda. O nome dele é Jonathan. O fim está próximo. Esse é o sussurro. O fim está próximo. Ele está próximo. Ele chega, ele fala, ele entra no vidro, ele começa a bater a cabeça no vidro. Para, Jonathan. Para, Jonathan. Começa a quebrar o vidro e ficar ensanguentado. Meu Deus do céu. Jonathan. Todo cara que fala com ele, fala isso. Não sabe qual é a dificuldade de contratar guarda. Não fui eu que fiz isso. Leia a mente dele. Whisper. Leia a mente dele. Eu vou tentar dar uma arma nele pra desmaiar. Whisper, arruma o cara. Você consegue. Mas ele está com o rosto todo ensanguentado. Mas ele está apagado agora. Eu vou amarrar ele. Não fui eu que fiz isso. Não toque nas pessoas. Foi o sussurro. Eu trabalho aqui, cara. Tá bom. Vamos entrar. Você trabalha aqui? Sim, eu trabalho aqui. A gente nunca teve essa conversa. Você notou que eu tinha um certo conhecimento. Eu trabalhava no cemitério. Eu não sei porque isso não me surpreende. Vamos entrar, gente. Eu sei mais ou menos onde é que está o... Só tem um navio lá que está... Vamos lá. Vamos procurar. É um navio cargueiro. E ele falou pra gente que foi achado nas locas, né? Sim. E eu ouvi alguma coisa enquanto estava trabalhando durante o dia. Onde foi achado esse corpo? Perto do navio. Eu lembro onde foi o corpo. Peraí. Eu coloco de novo. Eu só coloco um óculos e ninguém mais me reconhece. Quem é você? Não, você reconhece o Tato Leandro. Vamos. É o Clark Kent botando. Só tentem não destruir nada. Porque... Infelizmente... É aqui que eu ganho meu sustento. Eu tive que sair do meu emprego. Vamos até o barco. Eu levo eles até o barco. Falou o cara que pode destruir tudo. Cara, se chegar uma vez no barco está escrito... É escrito Rococo do lado do barco. É um barco latino. Esse barco específico ele vem da Bolívia. Da Bolívia. Não tem óleo. Por que que é sempre esses barcos que dão problema? Porque eu queria fazer uma pausa rápida. A gente... Nosso grande amigo que não está aqui acabou de iniciar Starfield. É não, é um pau no cu. Peraí, peraí, peraí. É o nosso... É quem que você acha? É o que vai ser substituído pela lista. E ele comprou, né? Ele comprou, né? Ele comprou. O cara que comprou Starfield. É. Eu joguei Starfield, mas é porque tem no Game Pass. Mano, o cara tem Tears of the Kingdom e Elden Ring pra jogar nesse exato momento. Ele acabou de iniciar... Voltando. 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 Eu vou... Tem alguém vigiando a entrada do navio, alguma coisa? O navio tá... Cara, tá parado as locas. Parado, parado. E ele foi achado na água, né? Aham. Boiando. Esquisito. E ele chegou e o corpo apareceu depois que o navio apareceu? Muito tempo depois? Não foi tanto tempo assim depois. Talvez ele tenha caído do navio. Eu acho que a gente devia entrar. Mas como é que ele virou um boneco de navio, Luísper? Talvez a gente saiba lá dentro. Em que estado que é? Será que só não era um boneco de navio? Em que estado que a gente tá? Pode ser. Califórnia. Mas não é estranho um boneco de navio. Em que ano ou não? Em que mês que a gente tá? Vendo da Bolívia. Escolha um. É inverno, verão? Inverno. Ok. Vamos entrar no navio aqui fora, no acondicionado. E o trabalho naquele escritório ali. Você quer me mostrar a sua mesa de trabalho? Eu não tenho uma mesa de trabalho. Tá bom. Eu tinha uma mesa de trabalho. Vocês vão chegando perto. Tem um cara que tá dormindo. Tem aquela pontezinha pra entrar no navio. Tem um cara que tá dormindo do lado, assim. É um guardinha? Tá com chapéu no rosto. Não. Parece ser um membro da tripulação. Não, não tô. Tá bom. Eu chego perto. E ele tá sentado. Tem uma mesa ou não? Ele tá sentado numa cadeirinha só, assim. Tem uma mesinha do lado que ele tá apoiado. Diga que foi o Bartolomeu que mandou. Quem é Bartolomeu? Não sei. Eu acho que o nome dele é Bartolomeu. Eu chego perto, assim. É... Bom dia. Um senhor? Sabe quem eu sou? E por que estou aqui? Não. English motherfucker, do you speak? O cara jogou um verde muito grande, cara. Não? Quem é esse? Gringo? Eu tenho cara de quem fala espanhol. Eu chego bem perto. Bem, enter. Vamos entrar. Não, não pode. Eu vou procurar uma cabine telefônica. Por que você está falando que eu posso e não posso fazer? O maluco é muito bravo. Não, não. Qual é o teu nome? Manuel. Manuel. Então você fala. Então, mano. Como é que estou bom? Não pode entrar agora? Sim, sim, pode. Não pode. Sim, sim, pode. Por que não? Porque eu começo a brilhar a minha... Eu mostro o 38 pra ele. Sim, sim, pode. Não, não. Faça isso. Eu vou tocar no Emanuel. Não toque no Emanuel. Toque no Emanuel. Eu vou tentar controlar a mente dele. Não, cara. Você matou o cara. Eu preciso fazer um focus. Ele tem que fazer... Esse cara tá deixando uma trilha de corpo. Desde que não seja o meu. Calma aí. Eu trabalho aqui, cara. Não é como se a gente não tivesse matado antes. Tô descobrindo. Calma aí. Como diria o Homem-Aranha? Quem disse que você falou o Homem-Aranha? O que aconteceu depois? Você tem que fazer um espírito. Literalmente, dois minutos depois virou o problema dele. Dois minutos depois virou o problema dele. Aqui deu sucesso normal. Opa. Opa. Meu Deus. Ele passou com 12. Minus dois, 10. É. Ih, caramba. Ai, caramba. É o Manoel, ele tá dogado. 18, não é? Coroa. Ele que controlou a mente do... É. Eu acho que você devia pegar um sanduíche. Você parece com fome. Ah. Eu acho que não deu certo. Eu ia dar o 38 da sua mão pra você treinar a sua intimidação, mas eu acho que não. Não é uma boa ideia. O que querem? Vem. Nós estamos... Whisper. Oi. Matei ele. É corpo... Que que... Como? É pra matar quem? Matem ele. Ah, no corpo. Você. Na água. O que que tem? Estou nos investigando. Eu só vou falar com sotaque, porque eu não sei falar espanhol. Muito bem, muito bem. Não sei nada. Ok. Nós vamos subir... Ariba. E o... Oste não ouviu nada. Eu dou... Dois dólares pra ele. Oste não ouviu nada. Caralho. Eu acho que você tinha 300 dólares hoje em dia. Vai pegar a tua sanduíche. Anda lê, anda lê. Ariba. Vocês estão me devendo dois dólares, ok? Ai, muchacho. Caramba. Agora eu só tenho 48. Cara, isso é tipo 300 dólares hoje em dia. Temos que matar. Não temos que matar. Matar. Eu achei que eu não ia ser o cara sério... A voz da razão nesse grupo. Tinha esperança que o pessoal... Peraí, já volto. Eu tenho muitas vozes. Uma delas acha que sempre tem razão. Vamos procurar algo então no navio. Um prop. Por quê? Um prop. É o diálogo. Vamos resolver isso no diálogo. Vamos nos separar. O navio é um navio cargueiro grande, né? É grande. Tá com os contêineres, né? Tem, tem. E o corpo... Ele tá pronto pra sair. O corpo... Ah, que merda. O corpo não foi identificado, né? Não. Acho que temos... Ah, não, não. Não é espanhol. Vocês falam inglês. Inglês, motherfucker. Temos que ir até a cabine pra impedir que o navio saia. Ele parece que tá pronto pra... Eu ainda não entendi por que a gente tá fazendo isso, mas vamos. Porque teve um corpo... Certo. Que foi recolhido próximo ao navio... Certo. Que... Ele parecia um boneco de neve. Certo. Ele tinha até uma cenoura no nariz. Alguém tá transformando as pessoas em picolé. Talvez. E a gente acha que pode ter a ver com o navio. Só que o navio está para... Está para zapar. Zapar. Então a gente tem que ir até a cabine impedir que eles atem enquanto a gente faz a investigação. Ou a gente desabilita as caldeiras. Você vai explodir o navio inteiro desabilitando as caldeiras. Nós encontramos uns gangsters. Eles disseram que tem alguma coisa estranha acontecendo nas docas. Mas eles morreram antes de poder falar o que. Eles morreram. Como eles morreram? Eles caíram no chão. A neurisma cerebral. Eles caíram mortos no chão do nariz. A VC coletiva. O olho de um deles explodiu. De um? Do nariz. De todos? Outros derreteram. Tem uma diferença. Parece uma fatalidade. Você sabe que a neurisma pode fazer você vomitar um morcego, né? Tá. Pode? Pode. Então... Quem sou eu? O morcego tava vivo. Tem muita gente aqui dentro? Cara... A princípio vocês sobem no converso e ali não vem ninguém. Tem luzes na... Tem, 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 tem. Vamos até a cabine. Tem algum lugar que chegue a atenção, assim? A cabine. É um lugar que mais tá tipo... Então vamos até a cabine. Vocês chegam na porta da cabine e tá trancado. Você bateu na cabine? Eu tenho... Quem é? É um sub-capitão. Podia ter falado tanta coisa, cara. Porra, é um sub-capitão. Eu vou tentar chutar a porta. É tipo um sub-comandante. Ele vê essas figuras. Nova hierarquia. Quem são vocês e o que vocês estão fazendo no meu navio? Eu sou o Whisper. Somos super incríveis. Não, responda. Nós que fazemos... Nós somos os... Nós somos os Devil Dogs. Os devotos de... Nosso nome ainda tá em discussão. É o seguinte. Eu sou o Capitão Perkins, em que eu posso ajudar as fadinhas hoje. Ele é American. As o quê? As fadinhas hoje em frente. Toca nele. Eu não sou uma fadinha. Toca nele. Mas eu entendo o que você quis dizer. É porque eu visto roxo, né? Ah, você veste roxo? Sim. Tá, vem. O que eu posso ajudar? Na verdade, roxo é a cor da masculinidade do Japão. É verdade. Eu não sabia disso. Eu só gosto de roxo. Vamos conversar dentro da caminha. Você... Não, nós não vamos conversar dentro da caminha. Ah, vamos. Vocês vão me falar o que vocês querem fazer agora. E se for adequado, aí eu não chamo a polícia por, né? Vocês estarem entrando em propriedade privada. Eu vou arrombar a porta. A porta já tá aberta. Você arrombou a porta. É o seguinte. A gente tá trabalhando pra polícia. Tá. O que que vocês estão querendo aqui? A gente quer que esse navio fique parado enquanto a gente investiga o corpo. Ele não vai sair enquanto não tiver informações sobre o corpo achado. E por que que vocês estão aqui? Porque a gente acha que pode ter ligação com o navio de vocês. Meu querido. A polícia já veio aqui. Já investigou o corpo. A gente tem a autorização pra zarpar. Cada segundo a mais que eu ficar aqui é um prejuízo do caralho pra empresa. Que eu não tô disposto a arcar. E não vai ser você com esse seu ar intimidador que vai me fazer sair. Se vocês precisam de mais alguma coisa, eu tenho os próximos 10 minutos livres, eu posso ajudar de qualquer maneira. Mas o navio sai amanhã de manhã. Eu sei mais ou menos como é que funciona pra fazer o navio começar a andar da cabine? Pra onde? Seria só da cabine, né? Pra onde vai o navio? Nós estamos indo pra Inglaterra daqui. Daqui? Que rota vocês vão pegar? A gente vai ter que descer, passar pelo... Pelo meiuca ali. Pelo meiuca ali? É, isso aí. Isso aí mesmo. Você não sabe o nome da meiuca ali? Eu acho que a meiuca não existia, né? Os dois... As dois canais que talvez eles tenham definido já existiam. Já existiam? Já existiam. Você, um comandante do navio, não sabe o nome do canal... Desculpa, eu usei o língu dos marujos. Ele falou espanhol, você não entendeu? Ele vai passar... Pro Bruno, ele vai passar pelo canal do Panamá ou pelo canal do Suílio? Por que ele se importa? É pra eu ver se ele tá bullshitando. Ele deveria saber desse tipo de informação. É, o Bruno realmente sabe desse tipo de informação. Mas o capitão deveria. É, ele vai passar pelo canal do Panamá. Inversão. Passa o pau na toca. Não, ele pode ir pro canal do Panamá. Ele pode... No canal da minha piroca. Ele pode ir tanto pelo canal do Panamá, quanto pelo canal do Suílio. Eu vou decidir no meio do caminho. O que tiver menos fila. Ah, foi. Eu não peguei ele na mentira. Você tem alguma coisa a ver com os gangsters que a gente encontrou no caminho? Os gangsters. Isso. Ó, vamos lá. Faz um perfeito. Meu Deus, nossa. Esse navio veio da Bolívia, né? O navio é boliviano, mas nós não estamos vindo da Bolívia. Ah, é verdade. Na bandeira não significa que eu tô vindo. Eu tô vindo. Falei. Isso significa que aqui dentro se aplicam as leis da Bolívia. Não, porque a gente tá no porto. Eu falei. Senhores, é... Assim, a gente trouxe um monte de cagamento ali. Você perguntou dos gangsters. Eu não gosto dessa gente. Esses bandos de criminosos. E eu sei que uma coisa foi entregue pra um cara meio cheiro. Quem é esse cara? Um cara que pegou uma caixa que veio direto da Nova Guinea. Estranho. Ele tinha uma tatuagem desse jeito. Apontou pro camaleão ali. Nossa, tá tatuagem, camaleão. Ele abriu sobre tudo. Quem sabe o camaleão não é camaleão, né? Começou. É ombra, né? Ombra. Os caras tão te chamando pra um pão. Por favor, mais respeito com seu colega. Desculpe. Bootleger. Qual é? Esqueceu o nome do jogo, né? O cara, ele tava se cagando de medo. Ele não era... Ele definitivamente não era um gangster. Mas ele tava se cagando de medo. Eu acho que ele foi uma mula. Entendi. Paga pra vir aqui pegar um negócio. Esse é o saldo do mundo. O nome dele é... Pera aí um segundo. Sylvester Malcomber. Sylvester Malcomber. Ele que pegou a encomenda. É a coisa mais estranha. Agora, se os senhores me dão licença, eu tenho um navio pra... Zarpar. Preparar pra zarpar amanhã pela manhã. É dez minutos. Ele tem que começar as preparações em dez minutos. Nunca andou de navio? Não. É incrível, principalmente quando você vai pra Europa. Ah, ele saiu daqui vivo? Sim. Com a caixa? Sim. Eu... Tem algum registro desse cara entrar no porto durante o dia? Eu lembrar de alguma coisa? Você pode ir atrás dos registros de entrada e saída. Ok. Vamos até o escritório. A gente vai conhecer onde você trabalha. Sim. No porto. Legal. Eu posso te mostrar onde eu trabalhava. Eu vou conhecer um dia, mas não hoje. Senhores, vocês vão ali pelas docas? Chegam na parte administrativa do negócio? Tiro o chaveiro enorme. Não é essa. Não é essa. Não é essa. Não é essa. Abre ali, tem a parte dos arquivos, tem tipo log de entrada e saída de... de encomendas. Está... Faz um... L. Faz uns mics, cara. Pode fazer com mais dois, para você ter... Para você saber o que você está fazendo. Procurar coisa em biblioteca. Ou eu estou pensando em cultura? Library usage. Esse é o library usage. Esse é carlinhos. É... Três. Mais dois é cinco. Oi? Retirei três do dado. Uhum. Mais dois, cinco. Cinco. Então passei. Se olha ali, pelo dia, você acha um tal de Sylvester Malcombe, que veio há dois dias atrás retirar uma encomenda. Tem alguma informação de onde... O tempo bate? A gente tinha para onde ir. Sim. E... O Sylvester Malcombe. Realmente, ele tirou uma encomenda do navio. Mas podemos falar com a polícia. Se ele for só uma mula, ele pode não ter nenhuma informação da polícia. Mas ele talvez saiba quem foi a pessoa que contratou ele. Nós precisamos encontrar a casa desse Sylvester. Os caras invadiam a casa do maluco de madrugada. A polícia é do cara, está branca para a gente. Não foi bem assim, né? Foi como nós entendemos. Se a polícia não deu os marines, agora estão... O cara grudou nisso, meu irmão. Está parecendo muito o esquadrão suicida, né? Eu não sou suicida. Nenhum esquadrão. Nenhum coração vai ficar. Vamos até onde a gente pode conseguir... Tem uma lista telefônica. Cara, existe? Ah, no teu escritório... Vou procurar o nome dele na lista telefônica. Cara, faz um... Smarts. É um Vigor, né? É um Vigor. É um Vigor. Você tem paciência. É, eu não passei. Mas eu vou usar uma BN para jogar de novo. Olha o cara. É. Ele tem sorte. Eu sou lucky. Você não rola... A BN... Ah, não. A BN você não rola de novo. Você adiciona um D6 na rolagem, tá? Então, se eu... Ah, tá. O seu número que você tinha adicionou um D6. Tá, eu não passei. Eu vou adicionar um D6. Eu tinha... Eu estava pensando que... Tá. Eu tinha dois, eu acho. Seis. Não rola de novo. Todo dado esporte. Sete total. Sete mais dois. Oito. Três. Cara, você está procurando ali o nome. O nome, nome, nome. Você não acha nenhum endereço. Mas o que você acha que parece um local de trabalho. Que um tal de Sylvester Malcombe atende. Ele parece ser um bartender. Num bar chamado Hidden Haven. Ah, finalmente uma boa notícia. Ele trabalha num bar. Num bar. Eu não gosto de bares. Você vai gostar. Eu também não. Você já bebeu antes? Tem muito barulho lá. Você já bebeu? Eu não gosto de beber. Você já bebeu? As vozes ficam mais altas quando eu bebo. Eu não perguntei como as vozes ficam mais altas. Você já bebeu? Já. Então não bebeu direito. Você está a fazer um Blood Mary? Eu gosto. Só um... Então você não está igual gente na cadeira. Só? Faz parte do meu personagem. O Adolfo não faz. A gente na verdade está de joelho. É, o Felipe está de joelho. Para deixar todos na mesma página. Blood Mary não vai sangue, tá? Eu sei. Nada dele vai. Alguém sabe onde fica esse bar? Onde é que a gente já está? Eu estou ficando meio maluco. Toma a sua dose, cara. Toma a sua dose. Eu estou louco mesmo. O que é isso? Mas você toma você e se acalma. Eu me sento mais viril. O que é isso? É tipo uma injeção de maracujá. O que é maracujá? O que é maracujá? Passion fruit. Esse bar é conhecido na cidade? É. É onde eu realizava umas lutas. Ele é no Devil's Den. Vamos até o bar. Eu ganhava dinheiro lutando em bares. Talvez você possa ganhar algum dinheiro e me devolver meus dois dólares. Talvez. A gente pode roubar alguém falando que era a polícia. O nome do jogo é Super Heroes. Nós podemos ser um super vilães. A gente tem que salvar. Eu não lembro se a polícia da Califórnia é corrupta. Sim. A polícia americana. Cara, isso é tão porra. A gente só virasse o jogo. Mas ela... Mas ela... A polícia é mais corrupta em alguns lugares específicos. Vamos até o bar. Beber alguma coisa. Vamos até o bar. Eu não gostei de silva. Vamos até o bar. Andando. Dá mais uma meia hora pra chegar ali onde é o bar. Vocês veem Hidden Haven. Escrito em neon na rua, assim. Essa é a tecnologia de neon. Não é muito escondido. E... Vocês entram a um barzinho. Tem um monte de gente. Todo mundo vestido formal, assim. Essas cinco figuras entram no bar. Para, todo mundo olhando. Continua. Um segurança, velho. Senhores. Isso aqui é um estabelecimento de prestígio. Não, senhores. Eu tô formal, só pra dizer. Eu tô interno gravado. Eu tô de farda. Qual é o seu nome? Eu, com sobretudo, como eu que faço as perguntas aqui. Ele é um guarda. Eu não vou perguntar de novo. Qual é o seu nome? Eles são os meus seguranças. Eles têm que... Faz um Persuade. Sylvester Malone. É Malcom, eu acho. Sylvester Malcom. Persuade. Você que tá com o lápis. Eu anotei. Faz favor de anotar as coisas. Tá, você ganhou lá. Você precisa de um D o quê? Não quero. D o quê? Você não precisa fazer vozinha. Estourou os dois dados. Caralho. Ele estoura os dois? Uhum. Toma esse cara aí, vai ter que abrir a perna pra nós. Estourou o D10 de novo. Tá em 20? 26. Tá em 27 atualmente. Por que 27? Porque ele rodou o D6 1. Ele rodou no D6 estourado. Ele estourou os dois dados. Não, não, não. Mas é só... Você não soma os dois. Você não soma os dois dados. É um dado ou outro dado. É 6 mais 10 agora. Não, já tá 20... Já tá 20. Já tá 26. 26. Porque ele estourou os dois dados na primeira. Mas não soma os dois dados. Não soma os dois dados, mas... Ah, é o mais alto. É o mais alto. Então tá em 20 atualmente. Tá em 20. Que já é um absurdo. 24. Ui. Ele olha... O senhor não havia te... Claramente ele não faz uma puta ideia de quem você é. O senhor não havia te reconhecido, peço perdão. É... Por aqui, senhores. A gente tem alguns lugares. Você não respondeu a pergunta dele. Qual é o seu nome? Meu nome é Alan. Alan. Obrigado, Alan. Ah, Alan. O Silvestre, ele tá trabalhando hoje? Ele tá no bar. É pra lá que a gente vai. Obrigado. Obrigado, Alan. Vocês sentam no bar e ele tá ali. Ele tá ainda mantendo... Ele tá ainda de olho em vocês. Eu vou fingir que eu sou a segurança. Eu vou ficar... Vocês sentam no bar. Um homem... Um pouco mais ele vem. E aí? Qual vai ser a de hoje? Uma dose de uísque, por favor. Ah, perfeito, perfeito. Eu quero água. Uma dose de uísque pro menino também. Pô, vamos lá. Eu não bebo. Vai beber hoje. Um bar desse cheio de mulher bonita. Aí você vai beber água, rapaz? Sim. As vozes ficam mais fortes. Por que você tá vestido assim? Eu sou um super-herói. Ah, já entendi. Se eu tirar a minha máscara, minha identidade secreta vai ser revelada. Pô. Caraca, hein? Eu sou o Whisper. Não, eu tô com mão higienizada, sabe? Eu não posso. Ah, prazer. Eu sou o Silvestre. Ah, você é o Silvestre. Silvestre, Silvestre. Sim. Quem a gente procurava? Silvestre, você tem sido um cidadão americano exemplar ultimamente? Por que você tá com uma arma dentro? Silvestre, responda a minha pergunta. Eu tiro a folha e boto a folha na frente lá do... Nisso que vocês estão conversando, vocês veem que tem uma galera levantando e tipo, olhando vocês. E todos eles têm uma cara de meio mal encarado. Aqui, a gente também é meio mal... É, Silvestre, você sabe por que estamos aqui? Eu não faço uma puta ideia. Eu mostro a folha do Abdoca pra ele. É sobre isso aqui. Ah, tá. O que vocês querem? Silvestre, Silvestre. Onde você entregou isso? Eu acho que... Aqui mesmo. Aqui mesmo pra quem? Aqui no bar. Tá, cara, vamos lá. Eu só fui uma mula, cara. Eu só peguei o negócio pros diabos. É, então... Pra quem? Pros devils. Os devils. Os devils. E eles pegaram aqui com você? E qual era o negócio? Tem vários deles aqui, inclusive. Vocês olham pra trás, tem tipo, uma galera em pé. Eles sempre vão vender aqui. Eles claramente estão armados por baixo, sobretudo, eles estão olhando pra vocês. Olá. Quantos são? Tem pelo menos uns 20 aqui dentro. Eu vou dentro, eu vou pro banheiro. Eu olho pra trás assim. A gente não quer só dar o sinal. Nenhum tipo de problema. A gente só quer saber o que que tinha nessa caixa. E pra quem foi entregue. Ah, lá, cheguei. Cara, foi entregue pros devils. Sei lá o que que eles querem fazer. Eu sei que é uma espécie de um ídolo. Um ídolo. O que mais? Esse ídolo parecia um monseco. Eu não vi. Eu não sei. E tá na posse dos devils agora. Tá. Assim. Eu talvez saiba quem sabe mais sobre isso. Você talvez. Você é disposto a nos falar por cem doletas. Eu vou ter pra encostar nele. Ele sabe pra trás. Você teria que ativamente subir pelo bar e encostar nele. Ah, tá. Sem doletas. Você sabe que a gente não tem sem doletas. Então eu não tenho mais informação. Eu tô no banheiro. Tem alguém lá dentro? Cara, tem um cara que tá ninjando bêbado, bêbado, bêbado. Ele tá usando sobretudo. É um pouco diferente do que vocês viram. Esse cara parece um monseco. Você vai no Victoria do lado. Você fica olhando pra mim com a minha aprovação. Nem sei do que você tá falando. Você vai procurar alguma coisa assim pra bater na cabeça dele. Eu posso explodir tudo. Eu acho uma coisa. Sei lá, um pedaço de pau. Uma coisa. Você vê que tem tipo uma ripa de madeira que tava sendo usada numa reforma do banheiro ali. É isso mesmo. Na nuca dele ele tá tão bêbado que ele só apaga. Ele cai e ele tá tipo tirado no lado e mijando aí. Caralho, roupa toda. Mas eu tô mijando, se fodeu. Tá, eu coloco a roupa dele... Eu não colocava. Por baixo do... Assim, eu ainda... Por baixo do mijo? Não, eu ainda uso a minha sobretudo em cima de tudo que eu uso. Mas eu coloco a roupa dele por baixo. Mas você bota por cima da outra calça pra não ficar tocando o mijo de você. Não, tem que ser mijado pra passar. É o mijo dela. É mesmo, velho. É o mijo mais um pouco, né? Prometido com a arte. Daí eu saio lá do banheiro gritando e tipo... Pulando, festejando assim. Você sai daquele barmoço, você tá ligado? Aê, aê, aê! Exatamente. Causando confusão lá dentro. Tipo... O Silvestre se distrai em algum momento? O pessoal se distrai com ele quando ele sai? Para de olhar um pouco pra gente? Assim, na hora que ele sai gritando ali, o povo todo olha por um lado. Eu vou tentar usar a telecinese pra puxar o Silvestre pra mim. É... Tá. Pode tentar. É um focus. A Benny eu tenho que usar antes ou eu posso usar depois? Depois. Benny! Estourou. Ai, não deu o raise. É que não deu o raise. Eu quero dar o raise. Deu o raise. Benny bem usando. Ele tem que fazer alguma coisa ou eles estão saindo pra cima de você? Vai devagarinho, né? Devagarinho sem ele botar. A cara vai... Cadê essa cara? Cara, Felipe tem 80 páginas de poder, cara. Cara, eu vou achar o PDF. O PDF eu vou descobrir antes dele, né? Você vai. Eu acho que ele não fala nada sobre puxar criaturas assim. Ah, eu não rolei focus pra transformar o cara. Eu diria que é um grappling, assim, ou algo do tipo, mas... Eu vou usar o focus também. Eu vou tentar usar o focus também. Você tem o fine control? Tem. Cara, ele... Dá de barriga, ele... Eu encosto nele e vou tentar usar... Mind Reach daí. Ó, Marcos, você ganhou uma Benny. Você encosta nele? Aham. Então tá ali a mente dele. Obrigado. É um... Ele faz um... Spirit... Falhou. Falhou? Uhum. Eu também. Usa a Benny, Bruno. Vou usar a Benny. A segunda. Essas Benny acabam no final do... Nossa, eu vou usar uma Benny também. Use. Aqui deu um sucessinho. Aqui deu mais... Eu tava em dois, deu onde? Então, é, ele ganhou. Ele... Pra ali. Porra, essa... Ô, ô, rapaziada, esses caras aqui tão fazendo merda. É pelo bem maior. Na hora, os gangsters levantam os 15 com o Tommy Gun. Vamos ralar, vamos ralar. Não, a gente vai ralar. A gente vai ralar. Não deu certo. Sai agora. E abaixa essa porra dessa arma, rapaz. Você tem que saber as batalhas que você pode vencer. Quantos são? 20, cara. 15. Telo menos 15. 15. Eles estão em... Em formação? Não. Eles estão separados? Aí é foda. Não dá pra matar mais de um. A gente tem que saber as batalhas que a gente vence. A gente consegue algumas informações. Eu vou ficar lá dentro. Ah, é verdade, né? Você tá mijado e disfarçado, né? Senhores... E você vê os quatro saindo do bar, né? Senhores, nós ainda vamos voltar aqui. Cara, Benny não é importante. Pra encontrar esses tcholos. Você não precisa usar Benny pra dar sol. Eu tenho três ainda. Nós ainda vamos encontrar esses tcholos novamente. O que será que eles queriam com o Pia Timothy ali, né? A gente sai e deixa ele sozinho. Ah, esses caras tudo malucos, velho. Sempre temos... O Pia Timothy. Os loucos metidos a super-herói. Será que ele falou alguma coisa? Eu não sei. Vamos lá descobrir se esse louco falou alguma coisa. Vamos lá dentro, né? Pelo menos eu acho que ele... Chega mais, então. Chega mais, então. Ele chega com você no baile. Silvestre, chega aí. Ele chega aí. Ele puxa a mão do Silvestre, põe na mesa. Ele põe uma faca. Você falou alguma coisa pra esse cara? Isso vai ser desesperado. Não, não, não falei, pelo amor de Deus. Não falei nada, não falei nada. Não, você tá com cara de quem falou assim. Eu não falei, eu não falei. Eu juro que eu não falei, meu Deus do céu. O que você não falou? Eu não falei nada. Eu não falei, eu não falei quem que tá com o ídolo, cara. Eu juro que eu não falei. Bem, se o cara que pegou o ídolo saber o que você falou, o negócio tá feio pra você. Isso, o cara que tá ali, ele olha. Ele olha pra você. É uma mulher que tá com o ídolo. É, claro que é uma mulher. É gênero neutro. Foi tudo por mais um persuader. Não vejo gêneros. Cara, eu acho que você vai precisar usar bem isso se você não passar. Cara, é gênero neutro. E ele tá olhando pra você, ele tá com... Cara, é claramente gênero neutro. Cara. Estourou aquele ali. Você rolai mal pra caramba. Por que você não usa o Dice Drake? Menino. Deu que foi até. Deu sete. É, não deu Raze. Você tá num... Cara, cuidado quando você vai contar piada quando você tá bêbado. Às vezes não parece que você tá... Pois é. Porque, claro, todos sabem que o ídolo tá hoje com a dona do bar, né? A Lara. Isso. Exato. A Lara. Que Lara. A Lara. É o pau na sua. A Lara o quê mesmo, Lara? Lara, como é que é o nome da chefe, Lara? Como é que é o nome? Você tá de brincadeira. Não, eu tô bêbado. Tô todo mijado. O mijado vale mais dois. Vale mais dois. Deu sete. Deu sete com mais dois, gente. A Lara torna, cara. A dona do bar. Ah, é claro. É claro. Bem, senhores. Eu me migi. Eu me migi. Isso mesmo que vocês ouviram. Meu sphincter se liberou. Eu vou dar uma volta por aí. Obrigado. Se você não voltar em meia hora, a gente vai atrás de você. Vai lá, vai lá. Por favor. Talvez eu esteja no banheiro por algum motivo. Nesse meio tempo. Até mais. O cara é bom, né? E você sai do bar. Vocês veem ele saindo do bar. E vocês, tipo, não fazem uma puta ideia que é ele, tá ligado? Vocês não viram ele se transformando em porra nenhuma. A gente tá ali assim. Será que o umbral tá vindo? Eles mandaram alguém atrás da gente. Você veio atrás de nós? Sim. Por quê? Eles querem saber o que vocês descobriram. Olá. A gente descobriu. Eu sou o Whisper. Mostra o seu nome, meu maluco. É. Eu não te vi lá dentro. Eu era o cara mijado. Não, claramente você tá mijado. Dá pra ver. Tá. Eu volto e me transformo no... Vai fazer um focus. No Mario. Eu vou voltar a ser o cara que eu tava sendo antes. Umbra. Ah, Umbra. Umbra, você tem que... Umbra, você tem que parar de fazer isso, cara. Você tem que dar um sinal pra gente, cara. O sinal é o sobretudo. Ah, é, né? O sinal é o mijo. É verdade. É o cheiro de amônio. O cheiro de mijo. Bem, eu sei quem está com a embalagem. Quem está com a embalagem. A dona do bar. Quem é a dona do bar? Lara Croft. Lara Croft? Alguma coisa assim. Ah, mas é claro, a Lara Croft. A famosa caçadora de tesouro. A dona do bar, você fala? O bar é um andar só, tem dois andares. É um andar só. E tem, tipo assim, porta dos fundos. É assim, é um canal. É um canal. Já sabemos então que o ídolo provavelmente está aqui dentro. Isso. Já está quase amanhecendo, pelo jeito, né? Deve ser umas três da manhã agora. E se a gente ficar de olho até o bar fechar? Esse bar abre 24 horas, a gente sabe alguma coisa? Não fazem uma puta ideia. Vamos ficar de tocaia aqui. Em algum momento mais propício e vazio, a gente possa tentar invadir. Afinal, a gente tem carta branca da polícia. Vamos. A gente podia ir dormir, né? Não, não precisamos. A consciência vai ficar tranquila. Vocês estão começando a ficar um pouco fatigados. Eu não preciso dormir. Essa é uma palavra muito importante. Eu gosto de usar suco sem dormir. Eu gosto de dormir. A gente pode revezar um cochilo? Eu posso encontrar vocês aqui amanhã. Não. Quando você diz amanhã cedo, é às seis horas da tarde, né? É. É melhor a gente invadir o bar de dia, não é? Por quê? Quando a gente estava aí no bar, a gente viu alguma escada, alguma coisa que... Parecia ter um subterrâneo. Subterrâneo. Uma dungeon. O bar, ele está naquela... É daquele jeito que tem aqueles prédios todos juntos, grudados, ou ele está meio separado dos prédios? Todos grudados. Não tem... É, não tem... Ah, tá, 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 tá. O gentrificado do cara. Você sabe o que eu estava procurando, né? Sim, eu sei. A escadinha, né? Aquela... Aquela escadinha, né? Ah, muito filme isso. Faz os coisinhos. Então, vamos esperar de noite? A gente pode voltar no meio do dia. Provavelmente vai ter menos gangues. Provavelmente. Por que você falou como se fosse a ideia sua? Não, eu sei que não foi ideia minha. Foi ideia sua. Eu ia falar que você está precisando dormir. Na verdade, foi ideia do sussurro. De que... Ah, o seu outro amigo, né? Diga pra ele que eu vou levar você pra casa pra você também. Ele disse que está na hora de eu dormir. Ele mora comigo. Ele divide apartamentos comigo. Todos vão dormir. Ele divide apartamentos comigo que eu cuido dele, tá? Obrigado. Desde que a gente foi mandado embora do cemitério. Eu saí do cemitério. Vamos pra casa, então. Eles diziam que eu não podia fazer aquilo com os corpos. Você pode dormir, né? Agora faz muito. Não, eu não quero mais morar com ele. É, você dorme na lanchonete. A partir de agora... Você dorme na lanchonete sozinho. Por isso você gosta de ator. Ele morava comigo, mas ele falou isso. Imediato, imediatamente. Nos encontramos na lanchonete, então. Você sabe que é o nosso... É óbvio que eu sei que é. Mas é óbvio que eu sei que a lanchonete é o nosso. É o nosso. Óbvio que eu sei. Eu estava aqui quando a gente fundou a lanchonete. A lanchonete não é nossa. Exatamente. A gente mora de favor. Mas a gente fundou a lanchonete. Você tem que largar esse teu emprego. Senhores... Vamos voltar no meio... Senhores, eu tenho que me apresentar no meu emprego. Eu já volto. Eu vou pro meu apartamento dormir um soninho. Vou trabalhar aí no final do... E na hora do almoço a gente se encontra aqui. A gente se encontra aqui na hora do almoço, então. Eu acho que o ideal é voltar na parte da manhã. Eu vou ter que pedir. Eu tenho hora extra mesmo. Eu posso compensar. Vocês trabalham? Meu pouco de horas. Vocês trabalham. Eu trabalho. Onde é que você acha que eu tirei aqueles 2 dólares? Com certeza não foi do Porto. Não, foi. Eles me pagam meu salário. Eles pagam bem, então. Talvez. Podia ser melhor, assim. Eu vou me juntar a um sindicato. Não estou sindicalizado. Ou. Ou. Eu só trabalho. O que foi, Butileg? Nesse momento aparece uma carta de demissão. O que foi, Butileg? Você sabe que eu sou obrigado a te denunciar. O cara falou a palavra union. Já era. Ok. Nos encontramos amanhã, então. Você está muito no personagem com sono. Exato. Meio dia. Em ponto. Não, não. Um pouco mais cedo. Você não trabalha? Eu vou pegar meu... Eu tenho um banco de horas. Você está piorando. Mas a gente vem sem almoçada aí. Um café da manhã reforçado. Vamos fazer um brunch. Sabe onde não tem brunch? Na lanchonete. Não. Na União Soviética. Caralho. Não faz nem sentido o que você falou. Lá, eles passam fome. É claro que não faz sentido para a comuna. Cara, não tem nem sentido. Mas atualmente... Eu sou um comunista, cara. Cada vez é alguma coisa. Cara, pera que a minha história é totalmente oposta. Eu sou um comunista. Eu era contrabandista de bebida, cara. O Marcos falou sindicato uma vez. Enough. As tias do zap. Senhor, caso você seja um espião. Eu sou obrigado a te levar. Talvez eu também seja. Ok. Amanhã é meio-dia, hein? Eu sou de Chicago. Eu sou de Chicago. Ele é mais russo que eu, cara. Mas os russos são nossos aliados. É. Eles definitivamente não vão virar nossos inimigos daqui a 10 anos. É meu suco. É soviete. É verdade. Ele não tem inimizade. Não tem inimizade ainda. Eles são nossos aliados. A gente vende trator e caminhão para eles. E eles vendem ursos para nós. Ok. Então amanhã é meio-dia. É. O criança só tem que almoçar aqui. Ok. Amanhã é meio-dia em ponto. Obrigado. Tudo isso porque o universo assustou a gente com fadiga. Exatamente. Porque ninguém sabia que existia até o universo assustar a gente. Eu sabia. Nesse meio-tempo acontece alguma coisa? Importante. Vocês vão descansar cada um? Não dá um long rest. Ou tá no... Não dá um long rest. Não dá um long rest. Recupera o quê daí? Eu só não quero pegar fadiga, cara. Jesus Cristo. É o Emílio do Chaves. Senhores, nesse momento a gente vai dar uma pausinha de 10 minutos para dar aquele mijão. É porque eu não quero ser o personagem. A gente já volta, senhores. Um beijo na bunda de vocês e até daqui 10 minutinhos, tá? Mua, mua, mua. Não quero mijar. Não, não mandei. Tchau, tchau. Olá, senhores. Voltamos. Abaixa aí a cadeira, então. E aí? Eu levo bronca se eu baixar a cadeira. Estamos no dia seguinte, pela manhã. Lá por umas 9, 10 horas da manhã que vocês iam indo na frente do Hidden Haven, no bar que vocês tiveram na noite anterior. Está aberto? Não. Fechado. Eu acho que não era um bar de 24 horas. A maioria deles não é. Com certeza vai ter alguém vigiando, né? Que ano que a gente está? 30 e 37. Não, ainda tem lei seca. Não. Tem sim. 34. Verdade, foi o FDR. Eu pesquisei isso. Foi o FDR que acabou com a lei seca. Eu vou olhar. Dá pra ver se tem alguém vigiando alguma coisa. O bar, alguém. Cara, tem bastante gente na rua. Então, já está uma avenida movimentada durante o dia, né? Mas no bar, assim, não parece que tem ninguém por fora vigiando. Tá? Entrou alguém, saiu. Não, nesse tempo que vocês estão aqui. Só tem uma porta de entrada, né? Parece que tem movimento lá dentro. Talvez de alguém limpando o bar, alguma coisa assim. Ah, então eu pego. Eu posso abrir a porta. Eu também posso abrir a porta. Eu também. Temos várias maneiras de abrir a porta. Eu tiro o negócio. Fully naked. Agora a gente não vai nunca saber quem é você. Meu Deus, ele está pelado. Quem é você e o que fez com o Umbra? Não, mas agora eu estou de Umbra mesmo. Você está de Umbra? Pelado, peladão. É o Bubalu. No meio da rua? O Umbra é o Bubalu. E daí eu desapareço. Carta branca. Calma aí. Se eu fico ou se eu fico pelado. Ou se ele acha que ele fica invisível. Ah, eu estou invisível. Alguém pagou uma pergunta. Obrigado. É uma Benny. Uma Benny. Eu acho que é mais para cima, Patinho. É lá em cima, né? Os poderes são mais para cima. Você olha, está todo mundo esperando ele fazer alguma coisa no mundo mesmo. E aí, Umbra? Ele está assim. Umbra. E aí? O pessoal fica... Está frio, né? É inverno. Então tudo bem. Eu estou batendo na minha refeição. Patinho tem alguma coisa para o personagem que fica pelado, né? Ele gosta. Ele começou fazendo um bárbaro de tanguinha. E só. Ah, o nosso. Aí, ó. Invisibilidade. Boa. Isso é muito engraçado se ele não conseguir passar, né? Ele se esforça e fica só... Só não. Ele só fica meio transparente. Eu acho que só fica invisível, cara. Só fica... Você não faz nenhum foco, nada? Não. Só que a sua roupa não fica invisível com você, né? Por isso que ele tirou a roupa. Por isso que ele tirou a roupa. Justamente. Eu não vou carregar a roupa mijada. Não é a roupa mijada, né? Não, não. Junta a roupa dele e o espelho. É só o sobretudo. É só o sobretudo. Você foi o cara que ajudou a verdade. Você não usa nada embaixo do sobretudo? Eu não quero. Ele também pode ir só. Ele não é um pervertido. Ele é só. É tático. Daí eu vou até a porta. Tá trancado. Não. Tá. É uma porta dupla, assim, tá trancado. Eu deixo a roupa dele no chão, tá? Então eu volto. Eu arrumo a roupa dele. Eu tento pegar algum clipes, alguma coisa. Quer um lockpicking? Eu tenho um lockpicking. Ah, então. Exatamente. Eu pego o lockpicking. Você viu o lockpicking fundo? Claramente. Começa a dançar o espelho. Daí eu tento abrir. Faz um... Tem um lockpicking. É Tivery. Tivery. Você quer que eu chame a atenção? Teste de Tivery. Tem um teste de Tivery. É, eu estudei porque eu peguei um lockpicking, porque era pra eu fazer isso, mas o cara tá nu. Você não vai discutir com o cara nu, né? Não, eu não vou discutir com o cara nu. Ele pode ir. Você pode usar uma BN pra adicionar um D6. Então, foi. Adicional ou re-rolar? Tudo cheio indo embora. Yeah. É, adicionar. É. Adicional ou re-rolar? Adicional. Então deu 4. Deu 4, velho. Ah, é verdade. Se soma o maior. Eu entro devagar. Você entra ali, você vê uma galera limpando o bar. E você vê uma mulher que tá toda bem vestida, sei lá. Mas porta abrindo com o vento, era pra ter trancado isso daí, gente. E ela tá indo em direção à porta pra fechar. Tá, eu saio da frente, né? Ela chega, tu, fecha, tranca. Eu acho que eles trancaram o Umbra lá dentro, pessoal. Eu não sei onde eles estão. Você não consegue usar seus poderes mentais pra... Detectar pessoas? Pra fechar ele. Eu acho que não. Você não consegue criar uma conexão mental com ele? Não. Eu preciso tocar nele pra isso. Droga. Você tá lá dentro. Tá. É. Lá tem quantas pessoas limpando... Tem mais ou menos umas 4 pessoas limpando o bar. E mais uma mulher. E essa mulher, ela tá meio que anotando algumas coisas numa planilha, assim, num fichário. Tá. Eu vou tentar meio que dar uma esgueirada e tentar ler o carro. Cara, parece ser os lucros do bar da noite passada. Tá. É. Eu dou uma olhada, assim, por volta. Quero ver se tem aquele lugar que a gente tinha visto, né? Você acha a escada pra descer? Ela fica onde, mais ou menos, a escada? É no canto direito atrás do bar. É um alçapão mesmo que tem que levantar? Não, é só uma escada pra descer. Eu desço. Se desce, no fundo tem uma porta que tá meio entreaberta, assim. Tá. E tem um escritóriozinho lá dentro. Tá. Então, eu tento abrir sem fazer barulho. Uhum. E vou entrar pra ver o que tem lá dentro. Beleza. Tem uma escrivaninha. algumas coisas e você vê o que parece ser uma caixa em cima da mesa. Tá. Você sabe que só você fica invisível, né? A não ser que você enfie o que tu tá... Tem uma play, hein? Qual que é o tamanho do item? Tem uma play. O item se torna parte de você. Chega o pronto-socorro, eu caio em cima. Eu tô imaginando isso. Então, eu tomando banho, eu caio em cima. Você não tem regimento de nerejo? Pior dos casos, a gente abre. Pior dos casos, a gente abre. Ele tosse e sai só a cabecinha pra fora. Dentro... Tô vendo a caixa. Eu consigo ver mais alguma coisa em volta? Cara, parece o escritório da mulher aí. Tem vários documentos, várias coisas, várias pornilhas, mapas, uma lista telefônica. Tá. A caixa tá fechada, lacrada? A caixa tá fechada. Tá fechada, mas ela não tá lacrada nem nada. Não. Tá. Eu abro devagar, de longe, assim, né? Você abre, vazia. Tem alguma coisa no tato, na caixa? Não. Por volta não tem nada aqui. O ídolo tá na prateleira do... Não, não, não. Tá. Cara, você tem despreendimento... Faz um notice, por favor. Você está nu no escritório da mulher, cara. Você não tem o que perder. Ok. Eu vou citar a minha. Depende do ponto de vista, Bruno. Um notice. Notice. Ele tem uma invisibilidade. Uh, estourou. Deu nove. Cara, você viu que parece uma carta que tá com um envelope aberto em cima da mesa dela, que chama um pouco a atenção. Tá. Vou pegar e eu vou ler. Cara, você lê, parece um convite. É... Uma espécie de contrato, assim, dessa mulher com os devils, onde ela forneceria o ídolo pra eles. Venderia o ídolo pra eles. É... E ali, detalhe um pouco de... De... De motivação, mas... Nada que diga muito um porquê de vender esse ídolo. Não. Mas você imagina que ela sabe o porquê. E com relação a data local de venda? Não tem. Não tem nada. Tá. Então eu guardo... Mas aparentemente ela vendeu esse ídolo pros devils. Tá. Então eu guardo ali de volta, aonde que eu achei. E vou tentar sair. Beleza. Na hora que você tá saindo, você abre a porta, ela tá na porta pra entrar. Tá. E ela tá acompanhada de um... De um cara. Tá, então eu volto devagar, sem você fazer barulho em nada. Ela entra, ela faz pro cara entrar. Pelado esse... Ela fecha a porta, tranca. Uf, pega a chave. Senhor, vamos... Negócios, então. Vamos. É. Eu tô começando a ficar preocupado. Demorando, né, pessoal? Vocês não acham que seria uma boa gente... O ídolo deu certo, cara. Deu, deu, deu. Bom, quando vocês vão usar ele a primeira vez? Eu tô ansioso. As lutas do Aranha são geralmente coisas... Lutas de... Legais de se ver. É... Tá. Vamos lá. O cara chega, é. Aquele troglodita dos naves não vai... Não vai ver o que atingiu ele. Isso é bom. Tá bom. O pagamento, então? E ele tira uma... Uma maleta. Doze dólares. Abre. Cheio de moedas. Cheio de nota. Tem pelo menos uns dez mil dólares ali. Que caralho? Caralho? Que caralho? Equivalente a três bilhões de reais hoje em dia. Ela olha. Ela pega umas duas notas. Aleatório, assim, ela olha. Olha na luz. Ela lambe a nota. Caralho. Perfeito. Espero que vocês tenham sucesso em retomar o poder nos... No Devils Den. Até mais. Ela vai. Destranca a porta. Abre. E ele sai. E a porta fica encostada. Já tá ali dentro. Se esduindo. Pelo jeito ainda não deu merda. Porque não começou a gritar aí. Lembre-se que ele tá pelado lá dentro. Vamos esperar mais um pouco. Ela... Ah! Senhor, senhor, senhor. Se esqueceu. A senha. Ele... Ah! Certo. Ele volta. Qual que é ela? Kingdom Come. Kingdom Come. A senha do evento. Kingdom Come. This is my kingdom come. Eu anotei. Boa. Você não tava lá? Não, mas eu anotei pra lembrar. Pra você lembrar. É só a sua memória. Você tem que lembrar. Se você não lembrar, a gente não pode usar. Na hora eu lembrei de Imagine Dragons. Fiquei cantando. Deixa eu mandar uma mensagem telepática pra você. Tá. É, beleza. Daí eu fiquei lá parado imóvel. Meu Drax. Só que invisível mesmo. Eu tô com a esperança de ficar nervoso. Literalmente o Drax. Ele tá invisível. Daí ela... Tá só a mulher ali, daí o cara foi embora. Sim. Esse cara sai da... E ela vai ficar com o dinheiro mesmo. Sim. Ela vai ficar aqui nem em volta do dinheiro ali. Sem sair de perto da maleta. Ó, a maleta tá em cima da escrivaninha dela. Você quer roubar o dinheiro? Ela fecha. Tá fechada em cima da escrivaninha. A maleta sai correndo. Cara, se a maleta não fica invisível... E eu acho que você não vai conseguir seguir o plano do Hitler. Confia. Quanto tempo ele tá lá dentro? Mas daí, cara... Daí acaba a campanha, velho. Não tem mais por que ser... Você se aposenta e faz outro personagem. O cara sai da... Eu vi o Batman, daí, velho. Ah, mas vocês não percebem alguém estranho entrando ou saindo? Sim. Tá. É, então... Mas daí eu saio. Eu saio na hora da maleta lá e saio. Tá. Faz um stealth, por favor. Ele troca o pé pra ver esse stealth. Dá um chute-tão na mesa. Tão. 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 Mais um D6, Raul. Só o D6? Não pode ser o maior? Não. Não. Não pode. Mas é que ele adiciona o maior que ele rolou, né? O D6 adiciona o D4. Ele adiciona o D6 no maior número que ele rolou. O D6. Estourou. Deu o D6. Tá. O alívio quando você estoura um dado ali. Você consegue sair dali. Tranquilo. E do nada ele tá do lado de vocês lá na... Umbra. Como foi? Ele tá visível já? Agora eu estou pelado. Ai meu Deus. Eu pego minha roupa, culpa. Por que seu... Bem. Ela vendeu o ídolo. Ela vendeu? Pra quem? Pra os devils. Os devils. Eles estão roubando o nosso nome. E... Nós temos que lidar com ele. É o nome do bairro. Exatamente. Nós somos os devil dogs. Ela deu uma senha. Só ele acredita nisso. Ela deu uma senha para um certo evento. Que senha? Qual era a senha? Que evento. E é cantado. É cantado. E... Eles pagaram uma quantia de 10 mil dólares. 10 mil dólares? 10 mil dólares. Isso é bastante dinheiro. Isso é o que eu ganhei em toda a guerra. Exato. Você ganhou alguma coisa na guerra? Ah, tem que ganhar, né? Eu ganhei honra. Eu ganhei glória. De defender o meu país. Tolerância a gás mostarda. Por que você acha que eu uso mais? Você sabe onde é essa festa? O cara fica cheirando gás mostarda. Não estava escrito no documento. Você tem certeza que no convite não dizia o local dos festas? Era um convite. Não. Pensa com força, vai. Não. É aqui em Devils Day, certeza. Vamos ficar andando pelo bairro até achando. A gente conhece esse bairro. Todos nós crescemos aqui. Eu não, eu cresci em Chicago. Você é ruim, né? Eu conheço esse bairro. Onde que os Devils se... Se... Reúnem. Qual que é o parolinho? Nesse bairro. Não, mas eles... Essa pergunta já foi feita no início do saio do sessão. E é a mesma resposta. Aí é foda, né? A gente pode entrar e perguntar pra moça. É verdade. Quantas pessoas tinha lá dentro? Tinha... Bem... A gente viu o cara... Eu vi o cara do Devils saindo? Sim. Bem, só tem o pessoal da limpeza aí, a moça. Eu acho que se você chegar lá e tentar complementar ela, talvez a gente consiga alguma coisa. Agora nós temos informações que ela... A frente dela, que ela acha que a gente não sabe. Exato. Exatamente. Que você sabe, porque a gente não sabe. Exatamente. Então vamos bater na porta. Ou só entrar na porta aberta. Vamos bater na porta. Não, ela trancou, né? Não, mas ele saiu. Realmente. Não, tá aberto agora. A gente tá entrando. Não. Você não é o Prince. Você não precisa pedir autorização. Mas eu tô avisando que a gente já tá entrando. E lá você vai fazer medo de surpresa. Pá! Meu Deus, cara. Tá aberto a porta, cara. Então, vocês cancaram a porta. Pra que isso, Storm? A gente pode perguntar amigavelmente. Ele é um super-herói. A Iores ia chegar fazendo barulho. Sim. Só pra deixar bem claro. Pá! O que que a gente vê lá dentro? Tem... Vocês abrem a porta e a pessoa da limpeza diz... O que que vocês estão fazendo aqui? Inspeção rotineira. Onde está a dona? Cara, você sabe que a gente tá fantasiado, cara. A gente é a vigilância sanitária. O Shrek. Os sons do sindicato. Os sons do sindicato. Eu achei um reclamo sobre todas. Tem alguma reclamação? Ai, caralho. Chama a fada madrinha aí pra falar com a gente. Os sons do sindicato. O encantar. Cara, a gente tá... Ela tá lá embaixo no escritório, gente. A gente vai lá então. Ok. Muito obrigado. A gente acha o caminho. A gente não sabe o caminho. Vocês sabem. Tá, eu mostro. Vocês descem as escadas, a porta entra aberta e ela tá escutando a emoção lá. Pois não? Boa noite, senhora. Bom dia, senhora. Como posso ajudar vocês? Cara, ele tá muito capitão nascimento com esse sindicato na mão. Você é a Lara, né? Isso. Dona do Heavens. Quem que tá entrando no meu escritório, senhor? Eu sou o Whisper. Eu posso entrar? Pode. Obrigado. A gente queria saber... Onde vão ser os jogos do Aranha? Vocês têm algum interesse nos jogos? A gente tem interesse no ídolo. Que você vendeu pros devils. Ah, pera. Vocês querem ir lá roubar o ídolo? Talvez. Na verdade, primeiro eu queria saber o que que ele é. Eu já peguei no ídolo uma vez, mas não acabou muito bem. Você também? Você é meio perturbado, né? Ele é. Tem alguém normal pra conversar comigo? Não. Qual é a sua definição de normal? Eu tô pilato. Alguém que não seja mentalmente... Eu não sou. Pra trás. Pra trás. Aí é o complicado. Eu já fui mentalmente pra frente. Caralho. É o seguinte. Puta que pariu. Só que aí eu fui vacinado. Meu Deus, cara. E aí eu desenvolvi. Corta, corta. Corta o microfone, né? Caralho, Takashi. É mentira, gente. É mentira. É verdade. Eu não tinha... Assim, Takashi é vacinado. Eu sou vacinado e eu tenho autismo. Olha só. E aí? Nós queríamos entender o que está acontecendo. Galera, estão me vacinando. Não, não, não. Vocês têm um convite pro evento? A gente sabe a senha. Vocês têm alguma rixa pra resolver no evento? A gente sabe a senha do evento. Na verdade, a gente está querendo resolver o que aconteceu com os morcegos. E qual monstro que vocês vão levar pra brigar? O monstro? Aquele ali, ó. O Brau. Toma o suco, Brau. Aquele ali. Não, você vai tomar um sacode de tudo que tem lá. Gente, é briga de coisa sobrenatural, assim. A gente não quer... Eu uso... Coisa sobrenatural. Eu sou sobrenatural. Eu posso. Eu posso brigar com criaturas sobrenaturales. Sim, pode. Claro que pode. Sim. É o seguinte, Donal. A gente não quer brigar. A gente só quer resolver o problema dos ataques do morcego. Você não precisa se preocupar que a gente não vai envolver você nisso. Não, vocês já envolveram. Só diz onde é que é o local. Não, não. A gente já envolveu. Eu não sei se vocês sabem onde vocês estão nesse momento. Sim, nós estamos no Hidden Heaven falando com a Lara Croft. Croft? Como? Lara Croft. Senhores, vocês, assim... Ou a gente faz um negócio aqui, ou a gente vai ter problema. Que tipo de negócio? Que tipo de problema? Vocês me dão dinheiro, eu dou o local onde vai ser o evento. E qual seria o problema? O problema seria vocês não saírem daqui bem das pernas. A gente não quer machucar você, senhora. Caralho, esquizofrênico falando assim. Isso é uma risada de bruxa madeira. Eu não sou esquizofrênico. Você escuta a voz na sua cabeça? Você às vezes acha que elas são reais? Elas são reais. Não, elas não são. Na minha cabeça, eu sou real, você importa. Elas não são reais. Senhorita Lara, senhorita, senhora, senhorita. Senhorita, claro. A voz falando que você é um inútil não é verdade. De quanto nós estamos falando? A gente pode fazer assim. Eu vendi o ídolo por uma quantia considerável. Ah, não temos, já vou dizer que não temos. Não, mas assim, vocês podem pegar esse ídolo e trazer de volta pra mim. Ele não tá mais na mão das gangues. Mas ela está na sua mão. Como nós vamos confiar em você? Você não é a líder da gangue? Claro que não. E o que esse ídolo faz? Que a gangue precisa tanto. Então, esse ídolo, até onde eu sei, assim, eu não sei muito, mas ele traz um campeão para a luta. Ele sumona alguém. E é isso que os devils precisam pra entrar na briga, na Rinha do Aranha. É tipo uma Rinha de Galo. É tipo isso. As gangues da cidade vão lá com um bicho estranho. O bicho que ganhar, a gangue sai por cima. É literalmente uma Rinha de Galo. É Pokemonca. Que é... Que é... O ídolo é uma bola, né? É uma bola colorida. Uma bola vermelha em cima. Eu não sei vocês, mas parece que a gente tá... Onde você encontra? Fazendo impacto com o diabo. Eu só mandei pegar. E o que você mandou pegar? Eu tenho meus contatos, que eu não vou revelar pra vocês. A gente não precisa saber também. E o que você pretende fazer com esse ídolo depois. Vender pra outra pessoa? A gente vai pegar o ídolo, então. E a gente traz de volta pra você. Tá bom. Eu não acredito em uma palavra que sai da sua boca. Tem alguma coisa que eu posso fazer pra provar que eu tô sendo honesto? Que papinho, hein? Você devia confiar mais nos outros. Dá um abraço nela. Você não chega onde eu tô confiando nas pessoas. Dá um abraço nela. Eu não quero estar onde você tá. Eu não entendi o seu ponto. Você não quer ser rica, maravilhosa? Não. Eu quero silêncio na minha cabeça. Eu posso resolver isso. Ela põe um revólver em cima da... O Whisper não é uma saída. Ei, esse é meu jogo, cara. Não é a saída, Whisper. Quando eu uso o revólver, fica silêncio na minha cabeça. Não, mas não em você mesmo, cara. O Whisper, eu vou te explicar o que ela tá prometendo. Ela tá querendo matar você. Abaixa essa arma, por favor. A arma só tá na mesa. Ah, ok. Cara, por que você tá ameaçando a mulher? Eu achei que ela tinha apontado o revólver. Como é dessa escopeta, cara? Não. Eu quero ficar rica. Você... Já que você tem muitos contatos, você sabe o que são esses morcegos que estão atacando a cidade? Faço a mínima puta ideia. Peraí. Se esse ídolo... ele traz monstros... Quantos dias ele chegou aqui faz? Dois dias, pelo que eu lembro, né? Faz um tempinho já. Faz dois dias que ele foi pego no porto. Eu sei que dia que o navio chegou aqui. Faz uma semana, mais ou menos. E os morcegos começaram a aparecer há uma semana? Sim. Meu Deus. Da onde que veio o navio mesmo? Na Wagner. Ah, tá. Achei que tinha vindo da China. Não, ela veio lá da Oceania. No Covid. Exatamente. Eu esqueci o que eu... Ok. Então... É o Covid-36. Nós vamos dar um jeito de pegar esse ídolo de volta. E você dá um jeito de tirá-lo da cidade. Se quiserem, eu compro ele de vocês depois. Com garantia. A gente pode fazer um contrato que ele sai da cidade. Depois que eu compro ele de vocês. Sem importância, você só precisa dizer onde ele tá agora. E a gente vai buscar pra você. Você garante que vai tirar ele da cidade? Claro. Mas e os outros ídolos? É só um. Não, mas os caras não vão trazer... Fazer rinha de galo? Onde que eles arranjam os outros galos? Não todos tem ídolos. Alguns só tem uns bichos estranhos. Ah, tá ok. Então. Só precisamos que vocês nos digam onde é. A senha a gente já sabe. Como vocês sabem a senha? A gente... Nós temos nossas fontes. Como que vocês sabem a senha? Acho que a Shady disse. Nós temos nossas fontes. Do mesmo jeito que vocês têm as suas. E nós não vamos revelá-las. Do mesmo jeito que você vai revelar as suas. E o jogo parece que... Vocês estavam aqui dentro, né? Na verdade... Eu tava lá fora. A gente tava lá fora. Na verdade a gente achou... Espionagem não é uma coisa legal, gente. Fico bem decepcionado com esse tipo de coisa. A gente achou algumas pessoas da gangue. E a gente conseguiu tirar a informação deles. Ah. A informação que eles não tinham. Eles tinham. Eu acabei de passar pro cara... Dois minutos atrás. Sim. Existem muitas facções dentro da gangue. Você não conhece todas. Eu conheço deles também. É tão engraçado quando a criancinha vem querer dar lição na gente. Para de me chamar de criancinha. Whisper. Você... Assim... Quantos anos? Whisper. Eu não quero responder. Essa pergunta. Um dia... Você vai ser mais maduro. Entender as coisas por enquanto. Deixa os adultos conversarem. Só um pouquinho. É... Dá a mão. Olha só. Ele tem o apoio emocional dele. Whisper. Cuidado. Respire. As vozes não são verdade. O importante é que a gente tá disposto a trazer o ídolo pra você de volta. E você vai ganhar mais dinheiro. Tá? Tá? Pode não pegar. Vocês sabem a senha. Vocês devem saber onde é, né? Não. Aí que tá. A gente já não sabe onde é. Eu cobro por essa informação. Ah, caralho. Eu sabia que isso aconteceu. Quanto você quer da gente? Eu só tenho 48 dólares, moça. Eu preciso de alguma garantia. Porque se eu só quiser o ídolo, quem me diz que vocês não vão pegar o ídolo e levar ele pra outro lugar. Então é o seguinte. Eu preciso de... Mil dólares. E eu dou essa informação pra vocês. Você é a aristocrata. Você não tem mil dólares. Tem. Eu nasci e a aristocrata não quer dizer que ele tem dinheiro. Se eu é aristocrata falido. Nem todo nobre tem dinheiro. Exatamente. E nem todo mundo tem dinheiro. Se vocês são quebrados, eu não tenho como ajudar vocês mais. Eu posso vender serviços. Vendeu o suco. Você não precisa de alguém? Você não precisa de algum servicinho? Alguma limpeza? Não. Eu preciso de mil dólares. Quanto você tem aí? Eu tenho uma lanterna. Quanto você tem aí? Eu só tenho o meu suco. Caralho, nem tem dinheiro. Eu gastei tudo em bala. Mentira, nem sei o que eu gastei. Umbra. Você tem alguma coisa? Eu podia ter pegado o maço aquela hora, né Umbra? Não tem nada. Whisper. Eu tenho minha lanterna. Você consegue conseguir essa informação pra gente? Eu consigo. Mas talvez machuque ela. Mãos pro alto, minha senhora. Como é que é? Mãos pro alto, minha senhora. Não. Tá bom. Pá. Cara, você atira e você vê a bala chegando e vê ela. Para. Gente, não vai ter uma segunda sessão, né? Eu... Eu... Pá. Pode parar, por favor. Eu posso dar dois tiros por turno. Ela levanta ela. Só um segundo, senhores. Vocês vão fazer alguma coisa? Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Neguixo. Caralho, que culpa é esse que o cara tem? Não. Negation no... No Storm, né? Você vai negar um tiro de 12? Não, eu vou negar o poder dela de... Quando ele atirar, eu vou tentar dar push na bala. A bala que parou, você vai tentar empurrar ela mesmo. Calma, ele pode negar o poder dela. Ó, daí o Negation tem que rolar um focus. Se passar no focus, daí você tem que rolar um spirit. Então... Ou com menos dois, daí. Pode meter o focus. Diz que você tem uma BN ainda. Deu? Passei. Tem que fazer um spirit. Com menos dois. Uh, ela falhou. Ela levanta só um segundo. No segundo tiro, a barreira cai. E o tiro dá na cabeça dela. Estoura no... Gente, a gente precisa de informação. Não, a gente precisa de... A gente precisa de informação, cara. O dinheiro não ajuda nada. Se a gente não souber, onde é que é? Ai, caralho. Senhoras... Pode ter um tiro na perna, né? Não, eu não posso, porque o meu ataque é sempre letal. Não tem a opção de não matar. Se eu fosse na perna... Eu matava também. Gente, procura. Vá, escolha essa merda desse escritório. Tem que ter um nome de algum lugar. Eu vou procurar nas roupas dela, se ela tem algum papel que ela guardava. Ela deve ter recebido o convite. E conforme vocês estão mexendo, a cabeça dela está dividida em dois, aberto para trás. Começa a se fechar. Está começando a fechar. Dá um negation de novo, cara. É que... Tá bom, eu vou fazer... Dá um negation. Na fechada. Tá, enquanto ela está se fechando, eu vou ficar... Ele está fazendo... Pode fazer todos os nomes. Ah... Mas é verdade. Eu não sei se daí eu consigo dar o outro negation ali e para de funcionar, né? Não, mas o tiro já foi. O tiro já entrou, cara. Isso que importa. Ela está... Viva, hein? Eu não recebi. Cara, ela está caída para trás, acordada, com a cabeça dividida. Você quer que a cabeça está começando a juntar os nervinhos. Eu... Mas é rápido esse negócio? Eu posso... Eu passei no notes. Eu posso ler a mente de alguém inconsciente. Ela sai consciente, né? Não, eu acho que não conta. Não conta, não. Ela está ressuscitada. Não faz de nada. É, não está. Você vai pegar só a metade das informações. O negation funcionou. Tá, eu vou fazer um espírito. Eu vou mandar um notes. É uma mil. O meu notes eu passei. Tá, dessa vez deu oito, então... Continuou. Tá, temos um problema. Calma. E ela vai voltar bem brava. Calma, eu acho que talvez eu tenha... Tô esperando o universo me dizer. Tem muito mais munição de onda. Você acha um envelope ali que diz alguma coisa sobre um armazém? Eu boto ele no bolso. Atira de volta. É. Não, a gente não atira. Não para de atirar. Sabe quando divide e já vai juntando de novo? Você atira, divide de novo. Vamos embora. Eu achei alguma coisa. Para de atirar, porra. Sobe a escada. Não, vamos levar embora. Eu peguei o envelope. Não, é mulher. Pra quê? Ela vai matar a gente. Vai matar de qualquer forma. Vamos embora. Vamos jogar ela embaixo da pose do rio. Esse troço vai voltar, velho. Ele vai voltar muito puto. Para ela. Saia todo mundo daqui. Umbera, faz alguma coisa. Saia todo mundo daqui agora. Umbera. Deixa só eu. Umbera. Pega assim... Sai daqui agora. A gente, tipo, no peito. Abre o peito e começa a se juntar de novo. Eu estou segurando ela. Saiam daqui agora e deixem só eu. A gente vai embora e vai levar o corpo da mulher. Não, deixa. Você vai levar ela. O que você vai fazer, bootlegger? Ele vai explodir. Eu vou explodir. Então, corre. Não, mas vai ter que levar. Não, estamos a levar o corpo da mulher. Não. Estamos a levar. Ele vai explodir. Tem que jogar ela embaixo do rio, velho. Cara. Amarra uma âncora e joga ela e deixa embaixo. É a fraqueza das bruxas. É. Se morrer não é bruxa, velho. Vou levar. Pera pra ser sério. Cara, é muito bom. Se ela não morre... É a fraqueza das bruxas. Foda-se. Não, vamos levar. Eu posso explodir tudo. É a fraqueza das bruxas. Mas, cara, ela vai regenerar, velho. Jogar pra baixo. Vai, joga. Joga debaixo do rio. Tem que arrumar uma âncora, velho. Em algum lugar, velho. Tem que dar um jeito. Eu literalmente ensinero tudo. Mano, você está vendo isso aqui? Fogo é outra fraqueza das bruxas. Tá, então vai queimando a mulher assim lá, velho. Vai explodir o bar, vai explodir tudo. Explode tudo, mas a gente vai devolver. Mas a gente tem que sair daqui. Não, não. Eu vou explodir o bar se o corpo não estiver aqui, cara. Tá bom. Tá bom. Você tem que explodir o bar. Eu pergunto que você saia muito longe. Você tem que explodir o bar de qualquer forma porque o corpo... Defina longe, velho. Large blast. Quanto que é large blast? Vai explodir o bar em cima. Mas o bar... O bar. O bairro, a quadra... Só o bar. Senhores... Os prédios em volta vão ser afetados. As pessoas que estão em cima vão ser afetadas. A tiazinha que tá passeando com o cachorro na rua... É pelo bem maior, vamos. Senhores... Super-herói. É só avisar as pessoas lá fora que o bar vai explodir. Bootlegger, eu confio em você. Eu dou um último tiro pra atrasar. Pá! Vocês estão correndo? Sai correndo e avisa os funcionários. Pessoal, pessoal, pessoal. Deu bosta. Deu bosta. Com minha autoridade. Saia. Todo mundo saindo. Todo mundo saindo. Depois de ter um monte de tiro. Eles já estão correndo, Paulo. Já não tem mais ninguém aqui. Tá bom. Se tiver... Não, ele vai explodir o corpo. Se tiver alguém na calçada ali na frente. Saindo, eu vou tentar dar um push. Eu tenho um push em cone, assim. Tela esse que dentro. Pra tentar, tipo, empurrar tudo um trolouro. Não, se vocês conseguem empurrar... E vocês estão vendo que... A galera que tava ouvindo o barulho de tiro, chamou a polícia. E tá chegando viatura. Blast na polícia. Não, enquanto a polícia... Mão pra cima agora. Mão pra cima, você. Tem um vilão lá dentro, ele vai... Tem um vilão lá dentro. Mão pra cima agora. Tem um vilão lá dentro. E eles... Tamo indo. Não, não, não. Não entra. Ele vai explodir. Ele vai explodir. Carta branca. Cara, uns... Eu tenho que fazer os focos. Quatro... Você tem que fazer um focos? Tem que fazer um focos. Pode fazer. E eles podem se salvar ainda. Fireball. Fireball. Cara, se vocês não der certo, vai dar tanta merda. Não, eu vou usar uma B depois. Não, eu não passei. Você tem que usar bem. Cara, se o objetivo fosse fazer merda, a gente não ia fazer tanta merda igual. Puro quatro. Fireball. Eles tem menos dois, né? É, não. Não tem menos dois, não. Não, eles são... Eles tem que fazer evade. Os policiais estão entrando. Eles entram em quatro. Abrindo. Vocês veem os corpos... Sendo incinerados desses policiais conforme eles entram para dentro do bar. Eu desintegro e fico... E o... O bar... E fica aquele... Aquele barulho de... Aquele zumbido no ouvido. Obviamente deu pra pegar mais dinheiro com dinheiro, né? Vocês não falaram, vocês pegaram. Ah, eu falei. Eu falei. Você que não lembra. Você não vai ter gravado. Tá gravado. Nesse momento... Tá aquele... Aquele caos na rua ali. E tá chegando agora ambulância. Viatura. Pra ver o que que aconteceu. Que bombeiros. Os policiais estão ali fora. Eles estão tipo... O que que aconteceu? Eu falei que o vilão ia explodir. Vamos entrar. A gente precisa... A gente precisa matar esse cara. Calma, vai que ele explode de novo. A gente precisa matar esse cara. Vai que ele explode de novo. Deixa a gente tentar lidar com isso. Oi? Deixa a gente tentar lidar com isso. Vocês estavam tentando lidar com isso até agora. Eu vou tentar encostar nele. Você tá chegando perto. Se afasta. Se afasta. Fica frio aí. Se afasta. Deixa a gente tentar lidar. Se afasta. Deitado no meio fio. Calma, hein? Deitado no meio fio. Não, eu tô nem embora. Três. Não. Dois. Tá bom. Tá bom. Você vai deitar? Os outros vão deitar? Eu tô deitado já. Simon, do lado. Deita no meio fio. Eles olhando pra você. O cara meio tremendo. A gente vai entrar. A gente vai ver o que tá acontecendo com esse cara. Quanto tempo você demora pra se regenerar? Eu desintegrei. Eu tô stuned. Quando passa stuned, eu volto. Eles entram. Quanto tempo? Eu não sei quanto tempo passa stuned. Eles... Acho que é bastante tempo. Eles começam a vasculhar. Eles acham só o seu corpo ali. A única coisa que eu soube. É, eu fico totalmente desacordado, assim. Como se fosse assim. Eles só acham... Tá aqui. Eles começam a trazer o corpo dele. É esse cara? Não. Esse é o vilão? Não. Esse cara estava tentando controlar o vilão. A vilã, desculpa. Faz um... Persuade. Não tem Persuade. Ah, não. Tem sim. Esse aí, todo mundo tem. Esse aí, esse aí. Isso é um 6 ou isso é um... Isso é um 6. Estourei, então. Deu 8. Você deu um raise? Ah, e cadê? Ele levou... Ele sobreviveu. Ele roubou... Ele levou embora a dona do bar, provavelmente, que estava com a gente. Hã? A dona do bar estava com a gente, provavelmente, levou ela embora. Porque elas também não estavam lá embaixo, correto? Quem que... Encontrou até o corpo dos outros. Só tem esse corpo. Sobrou? Não sobrou? Ensemerou? Não. Meu Deus. Eu, quanto tempo eu tava pra voltar? Eu disse tudo... Quando eles jogam você na calçada, eles... Acorda. E eles estão... Tipo, você vê que os policiais... Eles vão ver se a coronela e eles apontam a arma pra você. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu olho. Eu não ouvi nada deles falando. O que que aconteceu? Eu não lembro. A vilã tentou... Calado. O que que aconteceu? Eu lembro que a gente tava resolvendo um problema. Mas eu não lembro. Isso sempre foi... Faz um Persuade. É... Passei. Cara. Vamos deter esse cara. Eu não sei de nada ainda. Todos vocês. A comissária vai querer vir conversar com vocês. E eles deixam vocês, tipo, algemados no meio fio ali, enquanto eles estão resolvendo a cena. Deu certo. Deu certo, eu acho. Mas a polícia tá um pouco brava com a gente. Não é a primeira vez que a polícia vai ficar brava comigo. Imagina se eles não tivessem dado carta branca. Talvez explodir o bloco. Passam uns cinco minutos. Chega uma outra viatura, desce a comissária de polícia. Ela vem direto pra vocês lá. Que porra é essa? O que que aconteceu aqui? A gente pode procurar outro lugar pra conversar. Por quê? Os devils. Temos informações sobre o que aconteceu aqui. Eles estão por trás de tudo isso. Os devils iam explodir o bairro que eles frequentam. Sim. A gente já descobriu coisas muito sérias que eles queriam apagar. Hum. Que coisas eram essas? Eu vou contar pra ela o que a gente descobriu. Sobre o... O negociação do... Hum, tá. Talvez eles não queriam deixar rastros. Quem era o fornecedor. Destruz eles. Quem que explodiu o bairro? Bem, não vimos. Eu vou lá para o inferno. Simplesmente eu tava tentando segurar a... Sei lá o que que era aquilo. Enquanto eles fugiam e tudo explodiu. Faça um persuígio pra vocês dois que estão falando. Oh, estourei. Estoura pra ti. Deu... Passei. Deu oito total. Ah, deu oito. Olha, a gente não vira detetive. Comissário de polícia. Sem saber uma coisa ou outra. E ela tira a luva dela. Ela chega pra você primeiro. Ela põe a mão... O dedão na sua testa. Eu preciso... Ela vai fazer um focus. Eu prefiro que eu preciso que eu faça um spirit. Vai medir a febre. Uh... Deu um raise. Então, menos dois. Um smarts com menos dois. Desculpa. Um spirit... Smarts. Ah, smarts com menos dois. O Bruno falou smarts. Puro tutu... Vai, Patinho. Você vai estourar os dados. Smarts é dois DCs, Patinho. Mas é com menos dois. Não, mas é menos dois o modificador. Não mudado. Hum... Bem? É a última. Aham, vamos lá. Ah, é que gosta de uma mulher, né? Também. Muito bem. Eu. Bem, eu não vou. Eu falhei. Eu vou tentar tocar nele também. Oi? Eu vou tentar tocar nele também. Roubar a memória. Consegue. Eu vou tentar controlar a mente dele. Tá. Ela tá lá. Ah. Não, dele. Ah, então foi isso que aconteceu. Vamos saber que a galera que a gente confia pra proteger a gente. Dá certo. Não sei. Não, aquela... Ela já leu a mente. Na verdade, a minha intenção era tocar nele pra controlar a mente dele enquanto ela tá valendo. Ah, não, não. Aí não tem como. É uma boa ideia, mãe. É. Hum. Então, senhores, vocês vão me acompanhar. Bem. Ela vai num... Ela vai num... Leva vocês pra uma... Pra viatura. Senta vocês ali perto, num lugar onde ninguém tá ouvindo. Por que diabos vocês acharam que explodir o bar era uma boa ideia? A gente tem quatro policiais mortos. Um monte de gente machucada. Andando pra cidade disso. A gente avisou os policiais que não era pra entrar. Ah, tá perdoado. É a primeira vez que você perde um homem em batalha. Eu perdi muitos. Ai, Jesus Cristo. Eu não... São falhos. São... São coisas que nós temos que viver. Infelizmente, esses homens não irão mais voltar. Nós devemos lembrar deles. Vocês que mataram. Não, não. Pera aí. Devemos lembrar. Pera aí, pera aí. Vocês que mataram. Não, pera aí. Todas essas famílias que vão estar de luto hoje são por causa de vocês. Não, eu não fiz não. Que espécie de herói é isso? Que tipo de ajuda é essa? Aquela mulher era uma criatura que eu nunca vi antes. E isso justifica matar todo mundo em volta? Ela tava... Isso não... Não, não. Eu não quero ouvir mais nada. Assim. Eu só não vou levar vocês agora porque eu não quero. Assim, tem muita coisa acontecendo nessa cidade. Eu vou de... Eu vou nas minhas prioridades. Bem, você sabe... Se eu ver algum de vocês fazendo qualquer coisa, a ordem vai ser pra que vocês não voltem vivos pra delegacia. Nós somos os únicos que podemos... Que podem resolver esse problema na cidade. Você sabe disso. Vocês vão matar mais quantas pessoas no processo? Quantos devils existem? Não, foram devils que vocês mataram, seu idiota. Foram pessoas inocentes e policiais. Quantos devils existem? Que merda. Storm. Só para, cara. A resposta é pelo menos o número de devils. Só para, cara. Vigilantes não são uma boa ideia. E a cidade tem que saber disso. E ela sai... Vocês estão ali sentados do lado da viatura. Vocês não estão detidos, aparentemente. Não importa o que ela fale. A gente vai resolver isso. E a gente fez sacrifícios. Teria sido melhor a gente jogar no rio. Cara, aquela mulher voltou a regenerar de inchada que nem uma... Mas ela ia voltar molhada, cara. E todo mundo sabe que essa é a fraqueza das bruxas, água. É. Ela só regenerava. Não quer dizer que ela respirava debaixo d'água. Mas a gente não iria matar ninguém. Não, a gente iria matar ela. Mas não um policial. Me sinto extremamente envergonhado. Eu não sabia que... É uma casualidade. Acontece. Agora a única coisa que a gente pode fazer para remediar isso. É salvar a cidade. Sim. Porque parece que... Ir no funeral dos quatro. Eu acho que é uma boa ideia a gente não ir no funeral dos quatro. Eu pessoalmente vou participar da salva de sete tiros. Que horror. Para, cara. Só para, Storm. Como tipo de poder que você... O explode? É. Como assim? Tipo... Gelo, fogo, força... Cara, é uma explosão de fogo, na verdade. Fogo? Muito fogo, muito... É uma energia... É a fraqueza das bruxas. É, porque é energia ou é fogo? São coisas... Meu bem. É um energy template? É um energy... Coisa dele, não? É aquele energy types? Quem também não errou ainda. Como se fosse tipo uma bomba ou... Não fala o que que é. É um energy type? Eu tenho que ver aqui. Fogo é... Cara, você não precisa conferir nada. Você não precisa ver que tipo de... Que tipo de dano que é isso? Só fale. É como se eu fosse... É uma explosão mesmo. É força e fogo, assim. Força ou fogo? É os dois. São coisas... É que tipo... Dano de força ou dano de fire? Cara, é mais força do que... Uma mulher volta, outra mulher não volta. É mais força, na verdade. É mais explosão, assim. É mais thunder isso, né? É, tipo... Tá. Já entendi o tipo... Thunder é sonoro. Então, thunder é dano de barulho. Não, mas não é barulho. É. É como se... É uma explosão. Não é, porque força não é dano de força. Tá bom. Isso é dano concursivo, então. O Bruno já decidiu o que é. Não, ele já entendeu, lógico. E vocês estão ali, do lado da Viator. Ela aparentemente não contou o que realmente aconteceu com os outros policiais. Vamos embora daqui. A gente já sabe. Eu ainda... Eu... Assim, eu desintegro e volto a tudo, tá? Conveniente. Não. É conveniente. É pra ser assim. Eu talvez tenha salvado alguma coisa. Vamos. O que isso quer dizer? Eu mostro o envelope. Ah. O que que tem no envelope? Eu não abri ainda. Abre o envelope. Não sei se você notou. Não deu tempo. Então, abre agora. Não aqui, né? Por que? Porque não, ela já foi pra lá. Vamos voltar pra lanche. Vamos pra longe. Dos policiais. Tá bom. A gente já fez muita meta de um dia só. Eu não fiz nada. A gente matou cinco pessoas hoje. Nós não matamos, não. Não, 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 não. Eu não matei ninguém. Mas se fazemos parte do mundo... Eu só nocautei uma. Bom trabalho. A gente vai voltar pela chaneta, então. Whisper, você tem que entender que na vida as pessoas morrem. Eu entendo. É uma fatalidade. Eu entendo. Chegando lá, eu vou abrir o envelope pra ver. Chega uma hora que você nem percebe mais. Cara, tem uma localização de um armazém. Em Devil's Den. Que é onde vai acontecer, literalmente, a rinha do aranha. Então é lá que tem a rinha de galo. A gente vai entrar. A gente precisa arrumar um galo antes. Fugilista. Cocó. Podemos. Podemos. Tem nada? É, vai ser no dia de hoje, durante a noite. Você. Podemos confiar em você. Cocó. Acho que a gente podia sondar o lugar antes. Vocês. Conhecer o lugar antes de a gente tentar entrar qualquer coisa. Entrar no escuro. Já aconteceu o que aconteceu. Bem. Não o escuro que você tem medo. Mas eu não sei se... É hoje. Eles já devem estar se preparando. Eles já devem estar se preparando. Mas a Lara... É assim, é mesmo? Magical Mike. Não, calma. Não, fala outra música do Imagine Dragons. Radioactive. 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 É essa? Radioactive. Também é sobre a rinha de galo. Aí, eu também. Tá no clipe. Tá no clipe. É radioactive. Radioactive. Então, assim... Então, a gente tem o resto do dia de folga? Não. O que que a gente vai fazer? Como que a gente vai se preparar? A região desses armazéns, a gente conhece como é que ela é? Só tem armazéns? É perto da doca? É, mais perto das docas. Mas é uma região onde tem mais armazéns, sim. Uma área mais industrial do bairro. Eu preciso ir na Munation. Quantas munições você tem? Eu gastei cinco. Caralho. Porra. Sem ter um combate. Eu gastei... Matei a Lara. A gente não tem essa certeza ainda. Um dia ela aparece. Daí a gente joga no rio, daí. Tá. Esse lugar eu tenho alguma... Como é perto da doca? Você sabe mais ou menos onde fica? Onde fica? Eu tenho alguma noção de... Quão isolado ele é. Ele não é tão isolado assim, mas é numa área onde de noite não tem muito movimento. Alguém sabe dirigir? Eu. Bem? Não. Rápido? Se eu me concentrar muito eu posso fazer um carro flutuar. Isso é muito legal. A gente vai. Porque como iremos com o plano sucedendo... Eu esqueci o que eu ia falar. Você ainda consegue virar? A gente não pegou nenhum Devil, né? Só a Naive, né? A gente pegou lá o Mijão. O Mijão. O Mijão. Você ainda consegue se transformar nele? Eu acho que sim. Não sei se perde ali o... Fica no... Fica no... Fica na memória. Fica no HD. Fica na memória a cache. Porque se você conseguir ganhar um avanço. Você sabendo a senha e sendo um dos Devils... Posso conseguir entrar sem chamar tanta atenção. Fica na memória a cache. Você falou que consegue tirar um link pra conversar com ele. Eu tenho que encostar nele. Mas fazer antes. E entrar. Eu acho que dá. Não. Não dá, né? Eu só posso ler a mente dele. Ele não pode ler a mim. Você consegue ver o que ele tá vendo? Não. Eu não crio links. Ele pode pensar nas coisas e você ler o que ele tá pensando. Eu só posso tanto. Ah, isso é o fim. Na verdade. Você mentiu sobre seus conteúdos. Na verdade, eu já usei. Eu mentiou no currículo. Whisper, você não faz essas coisas. Você mentiu. Eu vi o Mijão. Você virou o Mijão. Virou o Mijão. Eu tenho que ver quanto tempo eu consigo. O convite tem um nome da Lara? Alguma coisa? Não. É só um... É entrega pra ele. Ao portador. Ombra. Talvez você precise disso. Que é o convite pra vocês. Qual é a senha, ombra? Kingdom Come. Não, não, não. Como que é? Kingdom Come. Exatamente. Muito bom, ombra. E aí, Sérgio? Vocês... Eu não sei se... Vocês vão esperar o dia passar? Vocês vão fazer alguma coisa no outro dia? Dá pra passar na munição? Cara, você consegue munição. Se você gastar dinheiro, você consegue munição. Eu não sei quando o dinheiro começa. Peraí. A gente viu o cara que saiu. Você viu o Telegram. Ele tem. E se a gente tentar encontrar esse cara? Você lembra? Na verdade, eu posso assumir a forma dele também. Mas e se ele já estiver lá dentro? Vai chegar antes. Então a gente tem que chegar cedo. Você pode assumir a forma dele só de ver? Cara, que roubado. Então a gente tem que chegar cedo no evento. Mas seria bom se a gente pudesse andar, aproveitar esse tempo e tentar encontrar o cara no bairro. Eu acho que aí se a gente tem a senha, não vai ser problema. Mas talvez a senha... Lembre-se que ela falou que passou a senha... Sua carta tá virada. Opa. Lembre-se que ela passou a senha exclusivamente pra aquele cara. Você tem certeza? Ela falou isso pra gente no escritório. Sim. Ah, mas os caras vão saber assim. Você consegue se transformar nele? Uhum. Qual a chance de a gente tentar encontrar esse cara? Os caras vão saber assim. Eu acho que é zero. Eu acho que o esquema é só a gente chegar cedo. É minimamente maior que zero a chance de a gente encontrar esse cara no bairro? Vocês vão ficar rodando... O cara pensa, tem um bairro e você vai ficar procurando uma pessoa. Mano, o esquema é só chegar cedo. O agente fica de espreita no quarteirão. Esperando ele chegar? O próximo dele chegar. Ele vai chegar provavelmente com uma pessoa junto? Eu não sei. E qualquer combate a gente vai chamar atenção? Talvez sim, talvez não. Mas Copeta chamou bastante atenção, cara. Não chamou não. Chamou, a polícia veio por causa dos tiros. Não. Não é verdade. Bem, podemos ir com o Lara. A gente pode vigiar o lugar e ver se ele aparece em algum momento inteiro. Tá nocauteado e você assumiu o lugar dele. Bem, podemos ir. É um plano sem falhas. Bem, de novo, eu posso ir com o Lara e... Achar uma... Como o Lara? É. A mulher que a gente matou. Na verdade que você matou. Nós matamos. Não, você matou. Não, eu não matei. Você que deu tiro na questão. Eu nocautei ela. A policial viu tudo. É, eu matei. É. Infelizmente. E doeu, cara. Doeu. Mais em você do que em mim. Mas sim. Bem, eu posso ir com o Lara e... Assim, eu teria uma brecha pra falar com ele. É uma boa ideia. Como você faria com uma voz? Bem, eu posso simular a voz. Ele simula tudo. Simula aí, então. Olha! Perfeito! Então, temos um plano. Você vai com o Lara. Esperamos ele. E você vai dizer o que? Que alguém está atrás dele? Bem, na hora a gente vê. Como todo bom plano. Plano do Gambo. Então, temos um plano. Quais são os... E, senhores, é aqui que a gente termina a nossa sessão de hoje. Com um plano bem boloso. Com um plano e um caminho pra seguir na sessão que vem. A gente vê na quarta-feira que vem. Pra quem achou que ia durar só um episódio, toma. Eu tentei. Toma. Eu tentei. A gente continua na semana que vem, senhores. Senhores, lembrem de usar o cupom CORVO10 na querida Mirage Studios. Um beijo na bunda de vocês. Pode comprar sua canequinha lá. A Mirage também deseja um beijo na bunda pra todos vocês. E a gente se vê na semana que vem, senhores, com o episódio 2 da nossa campainha. Um beijo na bunda. Até mais.